essa provocação vai ficando mais evidente para a gente conversando. Então, nessa tese, ela se chama Espaços e Materiais Residuais em Potência Performativa, Cenografia Expandida em Contextos Periféricos, que busca apresentar um conjunto de obras que eu realizei de 2008 a 2020, em diversos contextos, cidades, e aqui, para esse nosso encontro, eu escolhi fazer esse recorte, como eu disse, de três projetos que eu realizei na cidade de Manchester, no Reino Unido, de 2009 a 2019, e que vão lidar com diferentes questões desse próprio processo histórico da cidade, e, naturalmente, espelhando em relação a uma perspectiva do Brasil para discutir algumas questões ali presentes na modernidade. Então, essa sequência de trabalhos foi realizada em parceria com Laurie Evans, que é uma artista e performer de Manchester, e Rodolfo Amorim, que é ator e diretor integrante do Grupo 19 de Teatro aqui de São Paulo, e a gente chamou esse percurso de trilogia da destruição, buscando discutir, a partir de projetos, nos dois primeiros casos, para jovens e, depois, intergeracional, no último, que é o Carnaval, que eu vou apresentar mais longamente, digamos assim, olhando bastante para o processo, essa discussão sobre as modernidades. Muitas vezes a gente acaba tomando esse processo da modernidade global como um único processo, totalizado, que, por mais que tenha diferenças, um pouco homogêneo, e o que se revela, sobretudo a partir do chamado pós-modernismo e dos processos de decolonização, descolonização e do discurso pós-colonial, que são muitas as modernidades, e cada vez mais com força, acredito, vem vindo esse levante dessas perspectivas, no sentido de tanto refutar como reorganizar muitas dessas verdades construídas. Então, a gente chama o trabalho de trilogia da destruição porque ele vem provocar um pouco essa perspectiva através do processo de colonização, do comércio triangular entre Europa, África e América, que vai revelar uma série de fraturas, perversões e processos de destruição. E aí, eu pergunto dentro do meu campo, o que é a cenografia, eu vou falar um pouquinho mais disso em breve, ou as artes cênicas e as artes da performance, as artes performativas, né? Como pensar essa relação entre centralidade e periferia ou as diferentes centralidades e periferias que habitam os diferentes contextos? Aqui, por exemplo, pensando a partir de uma possível centralidade europeia e inglesa, no caso dessa relação, e periferia como o Brasil, trazendo sobretudo a perspectiva de que o Brasil e a América se tornam uma das primeiras periferias mundiais no contexto do início da modernidade. Então, essa ideia de perspectiva, ela vai trazer essa pergunta consigo, que é de onde eu percebo as questões que eu afirmo. E, uma segunda pergunta, como me situo, portanto, em relação a esses diferentes contextos? A gente vem de uma tradição, como eu disse, então, das artes cênicas, que acaba tomando uma relação muito globalizante, e aqui no país, seguindo uma tradição que vem da caixa cênica, do palco italiano, da chamada caixa preta, a caixa de ilusões, com uma série de mecanismos, procedimentos e técnicas que vão se dedicar à construção de ilusões espacialmente e visualmente para um público sentado num edifício fechado. Essa tradição vem naturalizada, mas, aqui no país, sobretudo, e não só no país, tem se discutido bastante essa relação. Que herança é essa? Que tradição é essa? como nos situarmos em relação a uma série de produções culturais, artísticas e fazeres que habitam o nosso Brasil e que vêm justamente desse processo, enfim, tão rico e, infelizmente, tão perverso de colonização. Então, no campo da cenografia, dada como uma totalização até então, hoje se discute bastante a necessidade de se desenvolver novas nomenclaturas e nomes para tentar abarcar esse fazer que se torna cada vez mais ampliado e não só regulado pela ideia de representação e espaço visual de um texto teatral, por exemplo, que vai localizar tempo, espaço, período, situação como um fundo, digamos assim, para essa ação acontecer. Então, entre muitos termos que têm se discutido, como performance design, que aqui tem sido traduzido como desenho da cena ou design da performance, surge uma expressão que eu gosto muito e tomo na pesquisa, que é a cenografia expandida, a partir aí, por sua vez, dessa discussão do campo ampliado, iniciado pela Rosalind Krauss aí no artigo da escultura no campo ampliado que vocês devem conhecer, para poder pensar possibilidades que tanto vazam daquele modelo de representação quanto explodem completamente essa relação com o edifício teatral. E aí eu procuro pensar, será que essa dimensão da cenografia expandida neste contexto periférico, digamos assim, chamado Brasil, em suas grandes variações, poderia configurar uma prática identitária? Ou seja, a própria experiência do Carnaval, que eu vou falar aqui adiante, e tantas outras, o site específico, a produção de coletivos de arte, de teatro, no país inteiro, de diferentes maneiras, tudo isso não configuraria uma prática que, apesar de ter também toda a sua tradição e prática maravilhosa, reconhecida, premiada, dentro da caixa cênica, digamos, desses cânones tradicionais, não tem tanta força quanto, por que que essa produção acaba sendo invisibilizada, ou inferiorizada, ou enquadrada, muitas vezes, dentro da cultura popular, entre muitas aspas, ou outras expressões, né? Por que não, cada vez mais, eu sei que muito trabalho tem sido feito para isso se desmontar, mas essas dicotomias aí entre lá e cá e popular, erudito, que vem desse processo de colonização, vou voltar a isso bastante vezes, não vou apresentar isso hoje, mas é um questionamento que move bastante a pesquisa, né? Por que não reenquadrar essa nossa percepção? E assim, muitas perguntas vão se desdobrando daquela inicial, e aqui eu questiono, o que vê, portanto, o cenógrafo, a cenógrafa expandido, expandido em contexto periférico, ou nesses diferentes contextos periféricos no Brasil. Então, muitas são as relações a poder nos aprofundarmos e problematizar. Assim, fazendo um recorte também aí dos estudos da tese, seria possível afirmar que a partir da percepção do processo de colonização, o que vemos daqui é uma grande paisagem imersa entre ruínas, escombros, desmoronamentos e restos de todos os tipos, que muitas vezes podem se assemelhar aos processos vividos no norte global, mas que acabam funcionando desse modo de transporte, né, ou periferização das questões, problemas e restos de todos os tipos, com que aqui vivamos uma situação muito mais complicada entre nós. Processo esse que, mais recentemente, do século XVIII para o XIX, tem sido organizado a partir da ideia de destruição criativa, isso é um termo criado pelo Joseph Schupeter, que é um pesquisador de direita dos anos 30, enfim, que vai organizar aí essa ideia a partir da lógica de transformações das cidades, lógica essa que vem com o barão de Osman, de um modelo da capital francesa Paris, aí no século XIX, que acaba se tornando um modus operandi no mundo todo, né, numa relação que vai utilizar a ideia de um embelezamento estratégico da ordem e dessa noção de beleza clássica, enfim, Osman autodenominado artista demolidor, para manter uma política continuada de construção, destruição e reconstrução, onde, na maioria das vezes, só damos atenção para esses resultados acabados e nunca olhamos para o que fica ou para os destroços ou para o que é deixado e destruído, né, diante desse processo que desejamos tanto no mundo capitalista e que gera valor. Assim, tomando aí uma citação, uma discussão de Jean Baudrillard, em simulacro e simulação, se todo real tende ao residual, questiono mais uma vez, como então atravessar esses campos continuamente devastados que compõem nossas paisagens de diferentes maneiras, né, e se formos pensar no trabalho da cenografia e das próprias artes cênicas, né, que vão consumir materiais também e de uma maneira efêmera, como pensar essa relação também entre construção, destruição, reconstrução, em nosso campo tão ampliado. Nesse sentido, evidencia-se, de novo, com muitas camadas e diferenciações, uma condição precária generalizada, fruto, então, desse processo sócio-político, econômico, ideológico, cultural, que está tão arraigado em nós, que estamos agora fazendo cada vez mais um esforço grande para nos descontextualizarmos e nos desidentificarmos com essa condição muitas vezes venerada e imerso que estamos nesse nosso modelo, né, que tende ao europeu, que tende ao norte global como juízo de valor. Isso está mudando, mas ainda é muito presente, muitas vezes em contexto acadêmico ainda, né. E aí eu trago essa figura do cenógrafo em situação de alguém, cenógrafo, no caso, para relatar o meu trabalho, por isso, no masculino, que vai olhar ao redor, perceber essas situações e esses restos e vai começar a colocar-se em situações diante de contextos diversos. Então, muito da minha prática tem sido calcada a partir da ideia de utilização de espaços encontrados, espaços abandonados, sites específicos, onde o processo de fazer cenografia e de criação, conectado com com o processo de globalização, tende à destruição de muitas maneiras. Esse imaginário da destruição, ele tem sido muito utilizado, muitas vezes, para nos confundir, vi de toda a produção hollywoodiana, isso é uma outra porta que se abre, enfim, vou voltar aqui para o nosso contexto, onde poderíamos pensar como, então, essa criação espaço visual pode se dar a partir dessa perspectiva expandida, o que fica desse contexto da destruição no sul global. E assim, junto a isso, é preciso questionar também sobre quais parâmetros e referências, portanto, nós acabamos por constituir os nossos imaginários. Essa é uma questão muito importante dentro da minha prática, não só como pesquisador, artista e professor, eu vejo como, muitas vezes, a gente toma todo esse imaginário do norte, transladando ele diretamente para cá, sem construir essas diferenças entre conceitos, conflitos, confrontos e fraturas que existem nesses dois contextos, de novo, como se essa globalização nos unificasse, e o que ela mais faz é nos distanciar. Então, o trabalho tem sido criado desde 2008 até aqui, no processo de ocupar as ruínas de diferentes maneiras, sempre em diagonal, através de processos de travessia, então, que vão realizar ocupações nos espaços e transformações ou em diálogo com os seus próprios processos de construção, destruição, abandono, memória, documentação, possibilidade de gerar arquivos, etc, etc. Numa espécie de cartografia geográfico-poética, que vai se dando a partir do deslocamento que vou fazendo em relação a isso em diferentes contextos. Trabalho esse que começou junto ao Grupo 19 de Teatro, onde eu fui diretor de arte e integrante da companhia de 2004 a 2009, em trabalhos, por exemplo, como Higiene, que são apresentados até hoje lá na Vila Maria Zélia, a primeira vila operária do Brasil, na região do Belém, em São Paulo. Eu não sigo mais na companhia, mas a companhia está lá até hoje, movimentando uma série de espaços e armazéns e edifícios abandonados para atividades artístico-culturais, num grande programa de residências artísticas continuado. Continuado. E aqui retornamos, então, à cidade de Manchester, que, por sua vez, também vai ser símbolo desse processo de destruição, renovação, o início da Revolução Industrial com a produção fabril e aqui algumas imagens da Primeira Guerra Mundial em um de seus processos de destruição e transformação, que muitas vezes, ainda hoje, são evidenciados na cidade cada vez menos. Então, o trabalho que eu vou apresentar sobre o carnaval chamado Precarious, carnaval, carnaval precário, ele é fruto de uma trilogia, como eu disse, e vou apresentar rapidamente estão os dois primeiros trabalhos para contextualizá-los um pouco melhor. O primeiro chamado Memória da Chuva, que foi realizado em 2009, num antigo edifício, conjunto de edifícios de armazenamento de mercadorias, aqui na foto à esquerda, a gente vê na primeira linha de trem do mundo, esses dados são muito impressionantes na cidade de Manchester, como esse epicentro da modernidade, onde muitas das primeiras coisas do mundo estão ali localizadas. para mim era sempre uma relação muito impactante vindo do Brasil e que hoje faz parte, edifício tombado, e que faz parte do patrimônio do Museu da Ciência e da Indústria. Então, nesse percurso, começamos uma relação entre São Paulo e Manchester, pensando que elas tinham em comum uma cidade fabril, polo industrial de seu país, e com uma atmosfera e um clima cheio de nevas, a ideia da garoa, dessa pequena chuva que fica constantemente, uma paisagem um pouco acinzentada. E ao criar um núcleo de pesquisa para investigar um pouco como levar este trabalho para Manchester, nesse edifício tombado, que, portanto, não podia receber água de jeito nenhum, com o núcleo de pesquisa de jovens artistas, o material que mais foi trazido e relatado sobre o que fica da chuva em São Paulo é o lixo e, consequentemente, o plástico, as sacolas plásticas. Então, a gente começou um pouco antes um percurso de investigação aqui, tentando coletar e utilizar de diferentes maneiras sacolas plásticas, investigando um pouco as suas capacidades estéticas, de composição. Trabalho esse, então, que vai ser levado posteriormente para lá, para dentro do armazém, onde vamos criar uma espécie de nuvem que ficava sobre, pairando sobre a cabeça da plateia. Aqui a gente está num momento de ensaio com alguns atores aqui sobre essa nuvem feita de dredons onde a plateia deitava e sobre a qual ela podia olhar para cima e ver todas essas sacolas com estampas e elementos brasileiros e lá, posteriormente, coletados também na própria cidade como uma espécie de assombro sobre nós. Assombro esse que refere-se uma alegoria para a própria modernidade, vista desse ponto de vista aqui que eu estou chamando de periférico. O segundo trabalho, Relicário do Cotidiano, aconteceu em 2015 e esses dois projetos foram em parceria com o Contact Theatre, que pesquisa produção artística de diversas áreas para jovens e os empoderam e os instrumentalizam para adentrarem no mercado de trabalho. E o Relicário foi realizado num conjunto habitacional na região central da cidade chamado Adwick. Processo esse no qual parte dessas casas e edifícios baixos seria demolido por conta do uso de amianto, um material muito utilizado no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial na Europa toda e sobretudo na Inglaterra, para tentar dar conta das rápidas construções e da demanda habitacional do período e que depois se revela um material com qualidades complicadas e tóxico e aí um programa para, enfim, demolir esses edifícios e transformá-los em melhor qualidade porém, claro, dentro de um processo de gentrificação. Então, esse trabalho envolveu parte da comunidade que ainda residia nessas casas, assim como esse grupo de jovens artistas de diversas nacionalidades, ingleses e imigrantes, e a coleta de materiais descartados de todos os tipos para compor a cenografia e a direção de arte do projeto, já que ele seria demolido e não faria sentido comprar materiais para descartá-los mais uma vez. Então, aqui vou passar rapidamente algumas imagens. Eram quatro apartamentos que tinham configurações completamente diferentes e no qual a plateia, que era dividida em quatro grupos, ia visitando em pequeníssimos grupos e adentrando e conhecendo esses espaços entre pequenas peças teatrais, cenas e instalações artísticas para vivenciar pela última vez essa possibilidade de adentrar esses espaços e conhecer as histórias que ali habitavam. Um pouco olhando para esse processo de destruição e gentrificação e pensando, talvez o que tenhamos a fazer é viver cada instante da melhor maneira, já que tudo será destruído, inclusive nossos corpos e só todos os viventes. não é algo que possamos fugir. Então, a partir de todas essas reflexões e desse trabalho grande que envolveu boa quantidade de artistas e populações em Hardwick, fomos convidados eu, Laurie Rodolfo, para desenvolver junto ao Oeste de 1761, que é uma espécie de Secretaria da Cultura, digamos assim, ou órgão cultural da cidade de Salford, por sua vez, cidade presente na periferia de Manchester, ela sim o epicentro, o site histórico e preciso da revolução industrial para desenvolver, então, um trabalho que começa em 2018 e termina em 2019 com a realização desse carnaval, um evento de três dias na cidade. Então, a gente começa em 2018 investigando o local com entrevistas e visitas com arqueólogos, pesquisadores, historiadores, historiadoras, enfim, assim como diferentes públicos locais para poder entender onde estávamos. Então, aqui, como as imagens trazem, estávamos aqui na primeira mina de carvão que demanda a necessidade de criação da rede de canais, hoje presente por toda a Inglaterra, para transporte e escoamento desses materiais naturais para as fábricas em Manchester e em outros locais para alimentar as fornalhas das indústrias para produzir tecias. O processo esse é muito complexo e muito para a população que vai envolver crianças, mulheres, jovens com uma carga de trabalho muito complicada e que, durante algum tempo depois, nessa visita que fizemos, apesar de localizado e reconhecido como um site histórico, vai trazer, ao meu ver, um processo de quase total apagamento dessa condição anteriormente existente. Então, está aí uma gravura do período da Revolução Industrial Salford, essa cidade absolutamente insalubre, e hoje ela como um sítio histórico, entre aspas, poderíamos dizer, bucólico, integrado a um parque, onde boa parte desses canais são desenvolvidos. Então, algumas imagens também dessa cidade Salford, na Grande Manchester, cujo modo de vida está em constante transformação, em profunda transformação, nesse período, já que boa parte dos conjuntos de habitação social, popular, enfim, e dessa comunidade que, pelo processo Fabril, se organizou e construiu sua identidade comunitária, se perdendo, mais uma vez, esse processo de desmoronamento constante, para dar vazão a um percurso de gentrificação com grandes arranha-céus, com grandes investimentos. A BBC de Londres se mudou para essa região da cidade e promovendo uma grande renovação, renovação essa que vai excluir toda essa memória e modo de vida existente até então. Então, iniciamos o trabalho com uma série de pesquisas e investigações, olhando para a organização social e política dos mineiros, como essa classe trabalhadora, essa working class que estava em desaparecimento, e entrevistando uma série de ex-mineiros, de trabalhadores e de habitantes da região sobre a percepção deles e delas sobre a condição que vivíamos. E era muito comum nos relatos essa ausência ou esse incômodo com o desmonte de uma noção comunitária, que para eles era tão importante. E isso envolveu uma série de pesquisas também de documentos e arquivos visuais, fotografias e outros elementos, para compreender esse processo na própria cidade e poder dialogar como esse carnaval, uma tradição brasileira vinda de muitas questões e conflitos também, poderia dialogar com essa realidade e contexto. Então, como eu disse, não só a pesquisa, mas realizamos visitas a museus, bibliotecas, diferentes arquivos, universidades, para dar início a essa ativação de uma rede de colaborações locais. Então, quase como se chegássemos nesse local novo, estranhado, entre aspas, e nos perguntássemos o que vemos aqui, que contexto é esse, o que é possível investigar a partir dessas situações que identificamos. Isso vai, então, desde a visita à biblioteca do movimento dos trabalhadores, com uma série de documentos de Marx que ali viveu e pesquisou e Engels, enfim, desde a observação de as roupas que poderiam virar figurinos para o trabalho, até, por exemplo, essa ideia desses banners e painéis que eram tão comuns nessa tradição e são comuns e como eles poderiam ser trazidos para esse contexto atual. Assim como frases e elementos e temas que foram sendo encontrados na pesquisa como esse Explore o Passado, Mude o Futuro e essa noção de que seria interessante, sobretudo para nós, olhar para esse passado para recontar essa história como uma grande alegoria carnavalesca. E assim vai surgindo o carnaval precário, entre esses documentos vamos descobrindo que muitos desses trabalhadores e trabalhadoras realizavam uma passeata de bicicletas no contexto de carnaval ou de fantasias. Então, muitos elementos vão sendo descobertos nesse percurso e vão nos alimentando de modo a entender que não faria sentido, por exemplo, realizar uma peça de teatro ou um contexto específico e fechado, mas sim explodir essa situação toda por todo esse percurso de canais e pessoas e grupos que pudéssemos envolver. Aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, da visita da Rainha Elisabeth de 68. Então, cada pessoa que a gente visitava e conversava ia nos trazendo suas memórias, seus arquivos e nos alimentando. E começamos, então, a pensar uma relação entre este modelo comunitário inglês e local vindo dessa realidade fabril com os contextos brasileiros. Dentro dessa pesquisa também, um elemento que nos intrigava bastante é esse arqueduto construído no final de 1894 com um sistema mecânico que funciona até hoje. Aqui a gente tem essa imagem, então, a gente está sobre um rio de Manchester e esse elemento, esse arqueduto, que é esse arco, essa ponte, pense em arco, ela gira para dar passagem para os grandes navios que passam atravessando o rio. Um movimento esse que funciona muito bem até hoje por essa ativação de pessoas a cada vez que tem essa necessidade e que funciona muito bem com nenhum acidente ou quase nenhum até hoje. Dentro, a partir desses elementos que a gente visitava diariamente, nos perguntávamos como essa mão de obra fabril, digamos, mas esse modo fabril, mas profundamente ainda alimentado pelas mãos, acabava sendo tão eficiente diante de um mundo que estava desaparecendo e tendendo completamente ao digital e aqui estamos nós, nas telas todas aqui nos encontrando virtualmente. Então, o trabalho, entendemos que de 18 para 19 seria importante alargar o trabalho, ter mais tempo de investigar e nos debruçar junto a essas diferentes populações para engajá-las, reconhecê-las, trabalho esse que já havia sido desenvolvido por essa equipe local, brilhantemente no sentido de reconhecer esses grupos e ativá-los e aqui a gente tem um mapa, por exemplo, da Kate, que fazia parte do grupo, tentando já levantar inicialmente para a gente quais temas ou situações eram interessantes. Então, de uma hora para outra, a gente se viu chegando nessa região com uma área de 8 quilômetros de canal em total para tentar abranger e conversar sobre. E aí, esse processo de residência artística realizado em 18, ele foi tentar um deslocamento por várias regiões desse percurso de 8 quilômetros muito diversa para reconhecer essas populações e pensar quais lugares possíveis onde essas memórias ainda desse passado e desse percurso de destruição estariam presentes na tentativa um pouco de criar um grande roteiro ou como poderíamos pensar aqui numa equalização de um samba-enredo geral inicial para o trabalho. tanto encontrando esses vestígios aqui à esquerda em cima tem a única fábrica restante presente na região ainda existente não identificada como tal assim como uma série de práticas coletivas pelos moradores e moradoras que mantinham vivo e faziam a manutenção desse próprio sítio histórico a partir das suas próprias relações de pertencimento relação que para nós tinha com muitas variantes uma aproximação com as escolas de samba no Brasil e suas comunidades então aqui uma investigação desses diferentes grupos muitos deles que conheciam o Brasil por muitas maneiras onde muitos temas surgem a partir desse questionamento dos imaginários então do exótico da floresta amazônica dos povos indígenas de perguntas ainda muito fortes de se existem macacos que habitam a cidade de São Paulo e esse tipo de questão muito impressionante e muito interessante essa confluência e esse confronto de imaginários que nos leva ao projeto de explicar o que é o carnaval o que seria essa ideia de samba e todo esse contexto cultural brasileiro tão complexo e em que medida também essas populações reconheciam essas relações então muitas vezes a ideia de samba e de carnaval ela se efetivava muito mais no imaginário da população a partir da bossa nova por exemplo do que do próprio samba enredo ou de um samba ou diversos sambas que são presentes na nossa cultura junto a essa grande pesquisa a gente começou a explorar diversas situações performativas então levando no primeiro momento ideia que segue depois no projeto final muitas fantasias de nossos acervos eu faço parte de um coletivo e uma plataforma de criação transdisciplinar eu estou falando aqui da zona rural de cotia de São Paulo chamada usina da alegria planetária a UAP que trabalha com diversos processos de coleta e receção de materiais para projetos e linguagens diversas e a partir daí tomo parte do acervo e desloco ele até a cidade para nos fantasiarmos e nos vestimos propondo para a população algum tipo de situação e provocação visual artístico performativa para criar oportunidade de conversar sobre o carnaval o que eles percebiam e o que estávamos fazendo tentando criar um carnaval para a cidade de Salfo juntando toda a população que quisesse participar conosco desse processo isso integrou então na pesquisa a criação de uma praia brasileira na parte mais poluída do canal diante aí da primeira estação de trem o primeiro pub enfim esse epicentro da modernidade que estava ali também de muitas maneiras esquecido e que para nós refletia um momento muito importante no sentido que os estilhaços desse processo vêm diretamente e estão ainda muito presentes na nossa cultura muitas vezes infelizmente então o acolhimento dessas populações para ouvi-los ouvi-las de diferentes formas aqui um pouco das pessoas participantes desse processo inicial e aqui o resultado dessa primeira etapa onde identificamos uma série de fazeres potencialidades de lugares grupos já pré-organizados e com tradições com capacidades de autogestão também em gestões coletivas que seriam importantes para o trabalho assim como um mapeamento num nível urbanístico eu sou arquiteto também de formação que foi necessário para levantar todos os potenciais espaços que tínhamos suas complexidades e todas as regiões eram ao todo então cinco regiões seis regiões que a gente buscou atravessar e como conversar com cada uma delas o que falar sobre cada uma delas e como pensar um roteiro que pudesse atravessá-las então aqui uma primeira ideia tentando dividir em uma série de 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 atos digamos assim e quando a gente vai em 2019 desenvolver o trabalho a gente se aproxima um pouco mais de cada uma dessas áreas aqui com mapas mais específicos de cada uma delas material esse que guiava toda a equipe criativa do processo então eram eu e Rodolfo como artistas brasileiros a Lori que mora entre aqui e lá e conhece bastante a cultura brasileira e ao mesmo tempo é local digamos assim que poderia nos ajudar nesses processos de tradição e com uma equipe técnica toda feita pela cidade que por sua vez também tinha uma grande tradição de projetos coletivos e comunitários esse projeto culmina então com uma festa de lançamento do projeto na população diante então desse arqueduto quase uma homenagem a este símbolo moderno que estava invisibilizado e aqui algumas brincadeiras que começam começamos a trazer a partir dessa ideia de um carnaval precário por exemplo reproduzindo um convite quando a rainha mãe enfim vai visitar a região em 1851 a rainha Vitória e o nosso convite feito em 2018 tentando reproduzir essa lógica então fomos identificando que essa grande precariedade também que era identificada por essas populações no sentido de que estavam se desfazendo as suas relações coletivizadas a ideia diante disso era será que será que podemos nos reunir pelo menos em um momento todos e todas juntos para algo para uma festa coletiva talvez uma festa de despedida desse momento ou dessa etapa do mundo e assim começa a imersão prática do projeto Precarious Carnival em 2019 passamos a coletar aqui em São Paulo diversas fantasias adereços e alegorias que estavam descartados por uma série de escolas de samba de segundas terceiras divisões elementos esses que por sua vez haviam passado de escolas de primeira divisão para as outras e estavam numa sequência generalizada de descarte para devolver ou seja para levar esses elementos de volta digamos assim até a Inglaterra e poder utilizá-los para a construção do carnaval e dessas personagens e assim começa essa imersão então comunitária de três dias esse é o resultado do trabalho configurado como um festival no primeiro ato então de sexta a domingo dividido em três atos o primeiro ato ele busca atravessar eu não sei se vocês veem aqui a minha flechinha mas toda essa extensão vermelha que é o percurso do canal de oito quilômetros com o desfile de barcos e o segundo ato atravessa de uma extremidade até a região central assim como o terceiro ato vai da outra extremidade que tínhamos como área de abrangência até de novo essa região central histórica de patrimônio como vimos anteriormente então um projeto de fôlego que solicitava muitas pessoas em colaboração e durante a pesquisa íamos encontrando como eu disse elementos desse imaginário brasileiro imaginário brasileiro que se misturava a América a América Latina e a todo esse contexto que acabava sendo muito generalizado por parte da população assim como todos os arquivos que íamos coletando sobre essas figuras do carnaval fantasias pierrots personagens modos de pintar e de representar e a ideia era trazer tudo isso para o trabalho então eu vou começar aqui já trazer a experiência que é grande com muitas imagens já trouxe muitas mas vou trazer várias mais agora porque é um trabalho bastante visual para a gente ir conversando sobre então algumas imagens do primeiro ato então do desfile de barcos essa é a concentração digamos assim e para a gente apesar da população não conhecer exatamente todos esses procedimentos digamos assim escritos no carnaval e seus diferentes elementos a bateria ou abrir alas todos esses elementos era preciso a partir desse momento que a gente leva essas fantasias também de São Paulo para lá operar uma espécie de tradução no sentido de explicar do que se trata esse carnaval que queríamos levar então para nós a todo o grupo que chegávamos e começávamos a conversar era fundamental dizer o carnaval ele vem de uma experiência de uma manifestação de povos escravizados povos originários expandidos que vivem em comunhão com a terra com a natureza e seu meio ambiente e por diversos processos de escravização perversão autoritarismo e destruição organizaram seus dias de celebração durante o ano então essa é claro que com muitas travessias o Marx depois vai falar bastante disso dessa complexidade de relações tradições que se mesclam nessa produção no país porém era dessa perspectiva desse recorte que nos interessávamos falar através de um recorte que fosse de conscientização político e de provocação e assim começamos então a envolver uma série de barcos de pessoas que moram em barcos e fomos descobrindo esses diferentes grupos atravessando toda a cidade e convidando a população a se fantasiar a se a sair de suas casas a se colocar no canal diante da margem para visitar ou para conhecer esses barcos desfilando um pouco essa imagem do carnaval num carro abre alas chegando no desfile ou também um pouco muitas imagens do circo que chega na cidade e circula pela cidade pelas ruas principais se apresentando como uma grande parada uma procissão essa era a nossa ideia então envolvendo envolvendo diferentes grupos este é um grupo de coral local e percebendo suas diferenças de divisões entre populações de diferentes raças gêneros e como esses grupos se organizavam a tentativa e o desafio e a ambição desse carnaval era poder conectar esses diferentes grupos nessa experiência comum apesar de cada um deles ocupar uma estação era o que chamavam as diferentes estações diante desse percurso então aqui os moradores as moradoras também aí dando seus abri-alas à população um pouco como que os apresentando ou apresentando uns para os outros e assim seguimos para o ato 2 que aconteceu num sábado durante uma tarde toda o projeto então foi todo desenhado nos dois últimos dias como uma sequência então de 4 km cada cada um uma extensão bem grande convidando a população aí a gente está no verão a fazer esse percurso a pé então um projeto de interesse intergeracional atravessando então esses deslocamentos e encontrando essas diferentes estações ocupadas e performadas por diferentes grupos com instalações artísticas cenários e figurinos então para isso incluímos eram cantores cantoras dançarinos dançarinas fazedores de teatro grupos de teatro escritores escritoras assim como outros artistas e outras artistas que se voluntariaram a partir de inscrições de pesquisas de convites de publicações e jornais convidando as pessoas para se apresentarem conosco em audições em conversas apresentarem seus trabalhos seus interesses e fomos pensando na criação desse roteiro como envolver toda essa diversidade para a criação desse roteiro então no segundo ato e terceiro a gente começa um percurso ali que vai do passado ao presente e o terceiro ato do presente para o futuro criando como eu disse alegorias para tentar contar essa história do ponto de vista de cá então para nós segundo o ato era a grande corrida do progresso corrida essa feita pela Inglaterra e pelo mundo todo posteriormente seguindo este caminho situação que vai alterar definitivamente nossa relação global até hoje um pouco como se elementos da natureza e aí fazíamos uma relação com os próprios orixás olhando para as tradições afro-brasileiras e também com deuses e deusas indígenas indígenas e da natureza se a gente for olhar nas perspectivas dos povos indígenas como se eles dissessem ou eles fossem ou encarnassem os colaboradores e as colaboradoras encarnassem essas alegorias para conversar com a população que por ali atravessava os espaços então a gente começa por exemplo com a Cat Berry uma de 86 anos que há muitos anos não entrava em cena depois da morte do marido de uma grande depressão e resolve por conta desse convite inusitado adentrar conosco o projeto e participar do carnaval então isso para dizer um pouco que o envolvimento deste trabalho ele ocorreu em muitos níveis em níveis pessoais emocionais sociais de toda essa população buscando lhes protagonizar e criando então aí no campo da visualidade possibilidades de aproximações entre essas realidades então queríamos levar muitos brilhos e trazer e vesti-los e vesti-las com esses elementos trazidos sempre como vocês podem ver aqui nessa imagem de uma maneira precária ou seja diante dessa escala tão robusta também talvez apenas uma condição de precariedade enfim de efemeridade total poderia permitir que o projeto fosse realizado nessa escala então aqui a gente tem a cena assim como a cadeirinha para ela sentar com o seu casaco que não necessariamente faz parte do figurino porque está frio a sua maletinha ali com o seu sanduíche seu lanche o seu refresco estava muito calor no dia e o calor é um problema muito grande porque eles não estão acostumados assim como a gente com o inverno então para proteger todo mundo que fazia parte do projeto vou tentar seguir um pouquinho mais rápido aqui algumas imagens então da população atravessando com guias também em vestidos que iam atravessando o percurso misturando crianças jovens adultos pessoas mais maduras de diferentes contextos e expertise e ocupando esses diferentes lugares então aqui a nossa corrida para o progresso ela era entremeada por bruxas por Levelles vários personagens históricos da própria Inglaterra Levelles e as mulheres tidas como bruxas tentando olhar de um ponto de vista um pouco mais feminino ou não masculino digamos assim a possibilidade de contar essa história é sempre como uma história de sucesso onde os grandes industriais vencem e trazem um grande modelo para o mundo mas aqui queríamos dizer todos esses seres estavam lá gritando cuidado 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 olha para onde estamos indo e rumo à destruição essa era a narrativa do primeiro episódio de figuras então presentes como o diabo por exemplo aí muito excessivo e exagerado trazendo toda essa dimensão dos brilhos no sentido de alegorizar mesmo figuras que não são só presentes no carnaval brasileiro mas que vem de muitas tradições como a tradição do teatro medieval eu não vou entrar tanto nessa questão mas que estão presentes no nosso imaginário de muitas maneiras aqui para nós o diabo era o próprio progresso e assim encontramos também entre os grupos uma banda local que pesquisava e tocava músicas brasileiras e sambas que é convidada para tocar do outro lado da margem propondo então situações variadas aqui como a gente pode ver então localizar a banda e a música e a produção musical de baixo sob a ponte e o viaduto um dos maiores símbolos da modernidade do processo de industrialização da engenharia e da racionalidade que vence vãos que destrói morros que artificializa o cotidiano assim como outras instalações como essa aqui à direita que era a instalação das sereias que eram as tricoteiras que para nós eram como parcas grandes sereias ou como Iemanjás por exemplo se quisermos fazer uma tradução uma relação com os seus marinheiros mortos e tragados aqui como esse pedaço de perna aí uma brincadeira localizada vale dizer também que durante o início do trabalho tínhamos o desejo total de ocupar o canal para muitas situações e entrar no canal já que a altura dele é de 80 centímetros ao metro porém com uma série de limitações por conta de patrimônio e segurança estamos na Inglaterra e não no Brasil muitas coisas não puderam ser realizadas do ponto de vista técnico e tiveram que encontrar muitas vezes de última hora como processo de carnaval outras soluções para serem realizadas aqui algumas instalações então buscando traduzir ideias traduzi-las em inglês como isso seria dito e como funcionaria melhor na língua local e tentando fazer essas aproximações muitas vezes não era um elemento direto que se comunicaria de uma forma mais precisa mas um caminho para traduzi-lo de forma que fosse mais comunicável então entre paisagens pessoas cenas e instalações o projeto acabou se conformando como um grande festival e saindo da nossa mão em domínio no sentido de remeter ao próprio carnaval de uma grande festa coletiva onde tudo acontece ao mesmo tempo e vai ser impossível dominar ou assistir a todos esses elementos então estávamos muito mais conectados com a ideia das tradições do carnaval de rua que se expande pelas cidades do Brasil todo do que com o carnaval da Marquês de Sapucaí das escolas de samba desse grande evento rico enfim e de projeção internacional nesse sentido de mediatização e aí o projeto do segundo ato terminava no que chamávamos de Big Bang a grande explosão da revolução onde a gente tinha um coro de mulheres maravilhoso que cantava por exemplo The Ship Song uma música esqueci agora o nome do cantor gente vou lembrar em breve no sentido mais de lamentar fazendo uma relação Nick Cave muito obrigado criando essa relação entre talvez uma melancolia diante desse processo assim como o samba muitas vezes vai cantar as mazelas e as tristezas então sem buscar fazer uma tradução direta mas sim uma sobreposição de relações ou uma abrindo essa possibilidade então aqui a gente tem aqui por exemplo uma das alegorias dessas personagens está aqui essa mulher com essa máscara trazida da 25 de março de plástico dourada que encarnava o ouro o ouro retirado do Brasil como se esse ouro voltasse como morte voltasse da sua morte e da sua decrepitude como uma caveira para conversar com a gente sobre o que aconteceu e como ele se sentia diante do acontecimento então a ideia era um pouco era tentar dar voz a esses elementos da natureza relacionando aí todos esses e essas excluídos e excluídas desse processo humanos e não humanos e o projeto terminava então no segundo ato no sentido de celebrar depois das destruições o que temos é o sentido da comunidade com a presença da rainha um performer local que 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 performou aí a rainha Elizabeth conosco dando uma certa boas vindas para a população e aqui no final essa tradição tão importante tão cara local de congregar de tomar um chá de comer um biscoito situação essa que move muitos dos encontros na cidade né junto a essa população no sentido de nos acolhermos e assim passamos para o terceiro ato que ia então de uma ideia de futuro até o presente e a grande alegoria apresentada era estamos em dois mil e sessenta e um trezentos anos então depois da inauguração do canal e não há mais água a terra secou a Inglaterra portanto se conectou a Europa e não é mais uma ilha então era uma espécie de alegoria histórica para provocar a própria população local no sentido de dizer a única coisa que temos é a coletividade e se não nos reconhecermos como tal a gente estava aí num momento de Brexit muito quente também presente na população local no país como um todo então quisemos trazer essa relação e seria um pouco a história contada essa era uma festa de celebração da água em dois mil e sessenta e um e a gente relembrava como era um mundo que ainda tinha água então aqui embaixo aí uma brincadeira com um barco com um esqueleto enfim tudo secou os marinheiros secaram os peixes tudo virou esqueleto esse mundo hoje feito de água sintética a gente começa a peça em um bar aí de novo os elementos os elementos de alegorias dessas fantasias presentes no cenário e no corpo de modo a trazer essa relação e assim o público faz então esse percurso de volta digamos assim tentando fazer um pacto dessa grande ficção que na verdade também era muito precária dada a própria as próprias limitações de direção de arte de construção desses elementos no espaço mas esse pacto comum do carnaval que muitas vezes vai trazer no seu samberredo nas suas tradições uma história que vai ler o mundo desde o Egito desde as ancestralidades até hoje para fazer essa grande conexão de percurso e assim fomos buscando fazer o nosso então nesse dia passamos por muitos grupos como se estivéssemos celebrando e trazendo essa água água artificial para o canal de volta água essa laranjada uma cor de ferrugem por conta dos minérios da extração do processo de extração de carvão e minérios que deixava que deixa até hoje a água com essa cor de ferrugem e nos lembra todo momento do seu passado e de sua violência e como disse tenho dito aqui no percurso os estilhatos desse processo aqui em outras terras no sentido do seu deslocamento então um projeto que envolveu 300 voluntários e voluntárias direto e indiretamente na confecção de adereços banners fantasias figurinos instalações cenográficas assim como participando de modo artístico então entre a festa e o protesto fomos buscando encontrar esses grupos por exemplo aqui embaixo um grupo de jovens LGBTQIA+, local que escolhe uma música então com a qual tinham identidade e montavam uma apresentação com coreografia com figurinos no sentido de protestar e mostrar suas identidades então para a própria população local que se conhecia apesar de uma região relativamente pequena digamos assim mas com muitas áreas diferentes socialmente diferentes a ideia de conectar e protestar diante desse encontro então íamos atravessando essas diferentes áreas da cidade como disse a população também por sua vez que muitas vezes local mas também vinda de Manchester e de outras áreas oferecendo a oportunidade de atravessar esses espaços conhecer esses espaços e esses próprios grupos de artistas então aqui em cima à direita temos as dançarinas as mature movers um grupo de dançarinas da terceira idade enfim que ocupavam aí que no começo queriam brincar e flertar com a ideia de Carmen Miranda e acabam desenvolvendo uma cena inspirada nas milindrosas em Charleston enfim muitas referências se mesclando nesse momento mas utilizando como site esse fragmento ou essa única fábrica ainda existente então sempre que era possível criar uma relação entre espaço e situação nos dedicamos a isso acabamos aí como um bom carnaval criando um certo tumulto nesse final de semana pelo espaço e essa era um pouco a intenção que num grande dia de verão as pessoas pudessem ir pra rua festejar se conhecer celebrar esse dia e se aglomerar enfim agora parece tão distante essa realidade mas essa era um pouco a intenção cantar juntas por isso também a escolha de músicas e referências que fossem conhecidas pela população não apenas de levar elementos brasileiros mas de relacionar-se diretamente com sua cultura como pensa o carnaval não traduzindo um carnaval como essa festa mas esse sentido mais amplo de encontro de travessia de reinvenção da realidade de subversão e de mistura total então entre os pierrots e os protestos e o projeto se encerra então no terceiro ato eu não trouxe imagem aqui mas diante de um pequeno farol existente na cidade e diante de um pub aí tão característico da sociabilização local que vai ter também relação direta com o próprio país e o nosso modo de sociabilização especialmente durante o carnaval no sentido de revelação dessas alegorias todas e brincadeiras que foram criadas ao longo do projeto todo ou seja este não é um rio este elemento ele parece hoje natural mas ele não é natural ele é artificial foi construído pelas mãos do homem assim como esse farol que está aqui atrás de nós na imagem ele também é construído e não mira o mar assim como essa alegoria histórica ela não é exatamente verdadeira assim como não estamos no futuro não estivemos ontem naquele passado histórico mas sim estamos aqui contando e organizando juntando confrontando todos esses elementos para provocar-nos sobre o sentido do encontro todas essas fantasias foram cedidas e doadas para a população e para os artistas e para as artistas e depois todo o material que não foi utilizado e também que foi utilizado foi cedido para outros coletivos e processos comunitários para que pudesse ser reutilizado outras vezes materiais esses que eu não disse no início mas que além das fantasias que trouxemos do Brasil também foram coletados com muitas redes de doações de artistas figurinistas e outras possibilidades de instituições locais então criando e ampliando esta grande rede aqui eu trago algumas imagens dos diferentes grupos então que fizeram parte desse trabalho grupos com os quais muitos deles ainda mantemos relações e que se tornaram nossos amigos e nossas amigas com suas diferentes cidades e interesses de modo que acreditamos ao final desse percurso organizado e encerrado por uma grande festa de todo o grupo pudéssemos através desse protagonismo local não só unir essas relações mas celebrar protagonizar elevar digamos assim entre muitas aspas esses reis e rainhas do carnaval local e aqui então embaixo a gente tem a imagem de nossa produtora Amber aí ao meio e Kate e Sean que são os organizadores aí do Oeste 1761 que nos convidaram a desenvolver este projeto e tanto se dedicaram a essa experiência conosco como aqui Mark e Elizabeth um casal uma espécie de de fato rei e rainha local muito envolvidos com diversos grupos de patrimônio e de ações sociais e de coletivização sobretudo de manutenção e atualização desse patrimônio na região e que depois numa pesquisa realizada aí pelo grupo e pela prefeitura foi muito importante evidenciar como o eco dessa experiência tão profunda e que envolveu um processo de trabalho de um ano um ano e meio ainda fazia sentido e ainda ecoava e ressoava para parte dessas pessoas e para essa população no sentido de um momento aí como o carnaval enfim aqui no Brasil né nas nossas alegorias de um ano inteiro produzindo preparando essa relação para um grande dia de festa efêmero que se dissolve até que se organizem outros e ficou aí o desejo de continuar o trabalho de realizar o carnaval anualmente que a própria população pudesse se organizar e dar continuidade de diferentes maneiras a sua própria celebração e desse site histórico e de sua manutenção continuada e atualizada então esse foi um pouco o recorte que eu trouxe para a gente conversar essa minha pesquisa ela foi desenvolvida no laboratório de práticas performativas do CAC USP em parceria com a UAP como apresentei e diversos artistas durante esse percurso também eu tive a oportunidade de fazer doutorado de sanduíche no departamento de estudo da performance da Universidade de Nova York sob a supervisão da professora Diana Taylor e aqui na USP tive a orientação do professor Marcos Bulhões e é importante dizer cada vez mais que esse trabalho teve um apoio e suporte fundamental da CAPES para a realização de todo o percurso sem a qual não teria sido possível como bem sabemos instituição essa entre muitas outras que estão em processo de constante desmoronamento especialmente agora então fico por aqui nesta etapa e depois podemos seguir aí na conversa com o Mark e todos presentes quero só mencionar que eu convidei também Laurie Evans que nossa parceira que está aí diretamente de Manchester nos ouvindo e pode conversar conosco também depois muito obrigado quer falar Arthur? na verdade eu queria bom primeiro agradecer ao Renato por essa palestra extraordinária e também por esse trabalho maravilhoso que é surpreendente ter essa energia eu imagino como que tantas coisas do Brasil foram para Inglaterra é um máximo bom eu queria agradecer a presença de todos vocês e eu estou vendo aqui que alguns alunos do Franco do Departamento de Reação Pública de Propaganda estão aqui com a gente o Moá estou muito contente que o Renato convidou a Laurie ela falou só um pouquinho só uma palavra a gente adoraria conhecê-la o Otávio Donasti nosso grande amigo também está aqui com a gente e daqui a pouco o Mark vai falar também diretamente da terra Alô, Lauli que legal que você veio que ótimo da pijama welcome bem-vinda obrigada estava no canal com biquíni e agora estou com pijama na cama com vocês prazer e é muito bom depois dois anos depois ou não depois com uma pandemia repensar a signific signific da precarious carnival também e como ser coletivo e essas conexões entre gerações mundos países foi muito lindo ouvir isso obrigada Paulelli obrigado ao Franco por ter organizado essa sessão de hoje então eu vou deixar a palavra para o Franco se ele quiser fazer um intervalo o Franco que é o produtor e o curador de hoje fala Franco Bom pessoal acho que a ideia agora é a gente continuar com o Mark alguém quer fazer intervalo vocês querem? Fazer um intervalo rápido cada um de nós preparado 5 minutinhos então a gente começa É acho que tem gente chegando aqui também primeiro Renato quero agradecer a sua presença aqui a sua apresentação esse trabalho maravilhoso que você apresentou para a gente muito bacana eu conheci o Renato fazendo a disciplina acho que do Ferdinando Martins e do Marcelo Deni ele se apresentou lá foi lá que eu tive oportunidade de entrar em contato e vi a sinergia entre esses trabalhos e a pesquisa do Mark e do Anca também que é muito bacana que a gente vai ver daqui a pouco é uma pesquisa sobre carnaval o Mark é diretor artístico do Couricope Theater em Londres e já esteve aqui no Brasil já algumas vezes conosco apaixonado por futebol carnaval profundo estudioso do carnaval e do futebol também e aí vai falar um pouco vai se aprofundar um pouco mais sobre os protestos carnavalescos também então Mark ele fala um pouco de português um pouco inglês então eu posso dar um suporte para ele eventualmente aqui mas ele fala português né Mark eu vou falar muito pouco de português hoje você conseguiu que posição que você joga no futebol Mark eu vi dizer que você é perna de pau que é isso? perna de pau perna de pau você não não joga bem você gosta de futebol mas não joga bem ah sim sim verdade verdade você tem setão mas mas não música bom cantar e tocar música você já é bom no futebol não mas na música sim sim tem razão concordo concordo mas tudo bem legal Mark você conseguiu quer tentar já abrir sua apresentação Mark vamos lá agora vamos porque a ideia é a gente agora ver o Mark né a se apresentar a gente assiste o Mark e depois a gente abre para debates daqui a 50 minutos então no final da apresentação dele estamos está entrando Mark sim pera voltou para você a gente está vendo você de volta aqui saiu sua apresentação você está vendo qual tela em sua frente Mark o que você vê no screen 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 eu tenho apenas a tab ou a window ou a entire screen para apresentar então vamos lá então vamos testar a window e depois que você clica a window você switch para a aplicação o que você vê no 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 try and tie a window no 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 maybe some problem with your microphone eu compartilhei em uma janela a opção Obrigado Mark try to reach the one guide please é janela ou guide o Renato no 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 janela eu fui janela funcionou Mark please try to share the only one window not full screen Mark you have to separate the two screens you you dislocate the window you want to present you dislocate to one side and and then you choose one window and then you choose that window you dislocate with your presentation can you try that Mark are you listening Mark you are you listening I couldn't hear that can you separate your normal screen your presentation it's in powerpoint separate the powerpoint from the rest of your open pages separate to one slide separate to one side and then you choose window and then you choose that window you just separate can you try that or you can just leave it open the meat and the powerpoint and that will be easier do you have other to you you to do you to you have have to O que foi isso? Nós estamos enfrentando alguns problemas. Você consegue apresentar, Franco? Marco, por favor, me enviar a sua apresentação para que eu possa apresentar para você? Está dizendo que não pode compartilhar sua tela, vá para o sistema de preferências. Ok, mas se você me enviar a sua apresentação e eu abro aqui no meu computador e eu abro e eu apresento para você, em vez de você. Por favor, você deve ter a sua apresentação agora, porque isso não é bom. Não é um bom começo para mim. Não? O que é o browser que você está usando para alcançar o Google Meet, por favor? Estou usando o Google Chrome. Google Chrome? Sim. Eu estou usando o Google Chrome também, funcionou. Sim, eu também. É fácil enviar sua apresentação para o Franco? Ou? Talvez, mas ele não conhece os que você sabe. Então, tem que saber o quê. Você pode fazer o clássico, NEXT. Sim, você pode saber NEX. Talvez você não conhece o que? Which one it would... Oh, ok, I think I've got it now. Ok. Try again. Have you got it now? It seems yes. Yes. Yes, yes, yes. I had to change the setting. Sorry, guys. Ok. Ok, no problem. Vamos lá. Disculpa, né? Ok. Ok, bom dia a todos. Boa noite. Ah, ok. Eu vou falar um pouco português para começar. Hoje está arrancando um problema duplo, o double trouble em inglês, pois não falo apenas do Brasil, mas também dos índios brasileiros. Não sou um especialista, e nenhum dos dois se venham de um pai chuvoso, sem tradição de carnaval, mas argumento que o termo exótico pode indicar distâncias temporais e geográficas. Por isso, utilizarei quadros britânicos, europeus, antropológicos e históricos. Meu foco principal é o projeto O Carnaval Sombrio, em São Paulo, entre janeiro e março de 2020, uma colaboração entre a coletiva Migranto, São Paulo, e o Cunocópio Theatre, Londres. A performance intercultural carnavalesca, que trata a erosão dos direitos civis e ambientais no Brasil e internacionalmente, enquanto explora diálogos com comunidades marginalizadas, praticantes das artes e da cultura carnavalesca. Apesar do cancelamento, o atraso do nosso projeto vivo devido ao Covid-19, continuamos a trabalhar o criativo, com esperança para o futuro. Eu falo sobre o carnavalesco em relação ao espaço, tempo ou tipo de personalidade, particularmente o melângelo, como uma figura paradoxa, que ocupa áreas marginais ou temporais. Essa ambiguidade é aplicada em interpretações da inversão de carnaval, aplicada tanto a manifestantes carnavalescos, quanto a performance que abraça a liberação do espaço no teatro processional da rua, combinada com a narrativa mais focada do espaço, do teatro situacional. E agora, vocês estarão felizes de ouvir que eu vou falar inglês e o Franco vai levar a tradução. Agora ele vai falar inglês e eu vou traduzir, pessoal. Victor Turner principalmente usa a palavra liminal para significar um rituel comunitário como serviço público para os deuses. Espere, por favor, espere, espere, espere. Eu não me informava que eu ia falar português, então eu vou abrir o fio aqui, ok? Que eu tenha a tradução. Espere, por favor. Gente, só uma coisa, eu acho que o Google Meets ele faz a tradução por legenda, se cada um acionar esse recurso no seu computador ou no seu celular. É uma opção também, mas eu acho que não... Não sei se ele faz tão certinho, viu? Vocês querem tentar? Senão eu vou traduzir aqui. Eu acho que o melhor vai ser traduzido porque tem muitos términos específicos, mas ao mesmo tempo as pessoas podiam fazer isso também. Sim. Então eu vou pegar a outra. Então, vamos lá, Mark. Ok, vamos. Victor Turner mainly uses the word liminal to signify obligatory communal ritual as the public service to the gods. Turner indicated that in liminality is secreted the seed of the liminoid, waiting only for major changes in the sociocultural context to set it growing into the branch candelabra of manifold liminoid cultural genres. Liminal ritual performance becomes liminoid entertainment as meaning similar to liminal but developed within the sociocultural context as a playful leisure activity. Activities that people choose to do when they are not working. I am applying here an application of carnival to theatre performance as analogous to the transition from carnival as a liminal or religious rite to contemporary liminoid secular celebration. Victor Turner usa principalmente a palavra liminal para significar um ritual comunitário obrigatório como serviço público aos deuses. Turner indicou que na liminalidade é secretada a semente do liminoide, esperando apenas por grandes mudanças no contexto sociocultural para defini-la crescendo no ramificado candelabro de múltiplos gêneros culturais liminoides. A performance ritual liminal torna-se entretenimento liminoide com um significado semelhante ao liminal, mas desenvolvido dentro do contexto sociocultural como uma atividade lúdica de lazer, atividades que as pessoas escolhem fazer quando não estão trabalhando. O Mark está se referindo aqui ao carnaval como performance teatral análoga numa transição do rito liminal religioso para uma celebração liminoide secular contemporânea. Most ancient rituals have a symbology of birth, death, and rebirth. Liminal, or limon, with its etymological meaning as threshold, specifically refers to a symbolic death to allow a rebirth. The death of something old are no longer of benefit to make way for new energies to arise. If we compare carnival to a liminal transition as threshold, I can ascertain its meaning as crossing a threshold from one state of being to a different one. Then we can say it signifies as a collective or individual change, not just a steam valve. A maioria dos rituais antigos tem uma simbologia de nascimento, morte e renascimento. Liminal, limen, com seu significado etimológico como limiar, refere-se especificamente a uma morte simbólica para permitir um renascimento, a morte de algo antigo e não mais benéfico para dar lugar ao surgimento de novas energias. Se compararmos o carnaval a uma transição liminar e seu como limiar, posso determinar seu significado como cruzar um limiar de um estado de ser para outro diferente. Então podemos dizer que significa como uma mudança coletiva ou individual. não apenas uma válvula de escape. Christmas and Shrove Tuesday are both liminal occasions that have inspired liminoid performance genres. In England, Christmas is the main holiday, holy day, of the year and the early Renaissance mamas peripatetic performances were mainly given at Christmas time. Some old traditional performance genres are presented in their contemporary context as detailed, situated performance during the Christmas season and simpler processional versions at carnival time. Examples in Brazil include Bumba Melboy and Folhas de Reis. O Natal e a terça-feira de carnaval são ocasiões liminais que inspiram gêneros performáticos liminoides. Na Inglaterra, o Natal é o feriado principal, é o dia sagrado do ano e as apresentações peripatéticas dos primeiros murmurs renascentistas eram feitas principalmente na época do Natal. Alguns gêneros de performance tradicionais antigos são apresentados em seu contexto contemporâneo, como performance situada detalhada durante a temporada de Natal. E há versões processionais mais simples do período de carnaval. Exemplos do Brasil incluem Bumba Melboy e Folha de Reis. Às vezes, eventos antigos ou eventos rituales foram apropriados por um poder de mais tarde. Os britânicos celebram a noite Bonfire Night e às vezes ainda criação de Guy Fawkes que tentaram matar o rei James by blowing up the Houses of Parliament in 1605. It was consequentially decreed that these events on the 5th of November should be commemorated annually with the lighting of bonfires, originally the ancient practice of bonefire, a tradition which is celebrated across the nation to this very day. This is analogous to religious appropriation, often in collaboration with ruling powers, especially in colonialist expansion. In the Americas, ancient indigenous celebrations and rituals and sacred areas were appropriated as Christian special days and churches. The English celebrate their patron saint St. George, a favorite saint out of many celebrated in Brazil. We also have plenty of royal pomp and ceremony, indicative of the history, power, and class system in the United Kingdom. Às vezes, eventos antigos liminais ou rituais foram apropriados por um poder governante posterior. Os britânicos celebram a noite da fogueira e por vezes ainda queimam efígios de Guy Fawkes, pois ele tentou matar o rei James I, explodindo as casas do parlamento em 1605. Consequentemente, foi decretado que os eventos de 5 de novembro deveriam ser comemorados anualmente com o acendimento de fogueiras, originalmente a antiga prática do fogo de osso, uma tradição que é celebrada em todo o país até hoje. Isso é análogo à apropriação religiosa, muitas vezes em colaboração com poderes governantes, especialmente na expansão colonialista. Nas Américas, celebrações ou rituais indígenas antigos e áreas sagradas foram apropriadas como dias especiais cristãos e igrejas ou santuários assustadores, respectivamente. Os ingleses celebram seu padroeiro São Jorge, um santo favorito entre muitos, celebrado no Brasil. Também temos bastante pompa e cerimônia, real, indicativa da história, poder e sistema de classes do Reino Unido. O carnival nunca se levou na Britaia, talvez por causa do caldo e porque o carnival europeu principalmente se tornou da Europa do sul. europe. But also, the popular festival culture was rebuked and denounced during the Interrogum period in England. Parliamentarians completely outlawed Christmas between 1645 and 1660 and banned theatre performance between 1648 and 1660. The government imposed a festive vacuum each December which was underpinned by the Puritan Calvinists' belief that the celebration was a sinful extravagance fueled by immorality. O carnaval nunca realmente decolou na Grã-Bretanha, talvez devido ao clima mais frio e porque o carnaval europeu originou-se principalmente no sul da Europa, mas também a cultura do festival popular foi repreendida denunciada durante o período Interregnum que é entre reinados na Inglaterra. Os parlamentares baniram completamente o Natal entre 1645 e 1660 e baniram as apresentações teatrais entre 1648 e 1660. O governo impôs um vácuo festivo a cada dezembro sustentado pela crença dos puritanos calvinistas de que a celebração católica era uma extravagância pecaminosa alimentada pela imoralidade. Como o Turner menciona, os calvinistas queriam mais cacos e ale ou outros férios de festivais que pertence ao trabalho e jogamento dos deuses. eles queriam estes dedicados a central economic enterprise e sanctificação de o que foi mais profano ou 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 ancillary para a sacred cosmological paradigmas. Weber argues que quando a religiosos motivos de calvinismo foi perdido depois de séquenças de sucesso o foco de self examinamento self discipline e hard work em calling even when secularize continued to promote the aesthetic dedication to systematic profits reinvestment of earnings and thrift which were the hallmarks of nascent capitalism Como Turner descreve os calvinistas não queriam mais bolos e cervejas como se fosse aqui no Brasil pão e circo ou outras comidas festivas que pertenciam ao trabalho e diversão dos deuses eles queriam dedicação ascética ao empreendimento econômico principal a santificação do que era anteriormente profano ou pelo menos subordinado e acessório aos paradigmas cosmológicos sagrados Weber argumenta que quando as motivações religiosas do calvinismo foram perdidas após algumas gerações de sucesso mundano o foco no autoexame autodisciplina e trabalho árduo na vocação mesmo quando secularizado continua a promover a dedicação ascética a lucros sistemáticos reinvestimento de ganhos e economia que eram as marcas do capitalismo nascente in brasil there are many saints days celebrated as holidays relating to the original meaning of holy days in the UK we have lots of bank holidays which I posit is one of the results of the aforementioned nascent capitalism now now I will turn my attention to colonialism no longer nascent but burgeoning and fashionable among the countries of renaissance western Europe in the carnival parade preceding the total theatre or mask called the memorial mask written by George Chapman in London 1613 were triumphal carnival floats and giant mask heads with real gold and silver designs this harks back to the grand triumphs or triumphs of Italy and forward to the huge contemporary carnival parades such as is seen in Rio Carnival and New Orleans Mardi Gras as Lauren working informs us Europeans were fascinated by the perceived savagery of indigenous people because it allowed them to explore interrogate and define their own civility and boost the rising enthusiasm for colonizing the Americans No Brasil há muitos dias santos como feriados relacionados ao significado original de dias santos No Reino Unido temos muitos feriados bancários o que consideram um dos resultados do mencionado capitalismo nascente Vou agora voltar a minha atenção para o colonialismo não mais nascente mas florescente e na moda entre os países do renascimento da Europa Ocidental No desfile de carnaval que antecedeu The Memorable Mask escrito por George Chapman em 1613 em Londres foram selecionados dois carros de triunfo que são carros alegóricos adorados com grandes cabeças de máscaras cada parte enriquecida com ouro ouro de verdade isso isso remonta aos grandes triunfos que ele diz da Itália e aos enormes desfiles de carnaval contemporâneos como os vícios do carnaval do Rio e no carnaval de New Orleans os europeus ficam fascinados com a aparente selvageria dos povos indígenas porque isso lhes permitiu explorar interrogar e definir sua própria civilidade e aumentar o entusiasmo crescente pela colonização das Américas In Brasil it is part of the carnaval prerequisite to portray Brazilian themes in history this includes portrayals of the indigenous people of Brazil to various degrees of accuracy and empathy it may be an example of intercultural exchange but I argue that to contemporary urban Brazilians the national Ameriindians can seem as distant strange and exotic as were the Virginian Indians to the 17th century Londoners No Brasil faz parte do prerequisito do carnaval retratar temas e histórias brasileiras isso inclui retratos dos povos indígenas do Brasil em vários graus de precisão e empatia pode ser um exemplo de intercâmbio intracultural mas argumento que para os brasileiros urbanos contemporâneos os Ameriindios nacionais podem parecer tão distantes estranhos e exóticos quanto os índios da Virgínia para os londrinos no século 17 Caliban é um anagram de canibal e pode ser tirado como uma das indígenas brasileiras que praticam certas formas de canibalismo tupi ou não tupi é a pergunta também é a linha icônica escrita no inglês original manifesto antropofágico eu sugiro que o movimento de comer de comer pode ser de carnaval manifestos perennially mutável em todas as regiões do Brasil e Americas exemplos de isso que eu consider highly relevant para as possibilidades contemporâneas de performance massas são as bandas blocoismas que foram emblemáticas da transição da revista do carníbal de caníbal das últimas quatro décadas no Brasil. Caliban é o anagrama de canibal e poderia também constar no elenco como o indígena brasileiro como os tupis que praticavam certas formas de canibalismo ritual. Tupi ou não tupi? Essa é a questão. E também a linha icônica escrita em inglês no Manifesto Antropofágico original. Sugiro que a piada do movimento antropofágico de comer Shakespeare poderia igualmente ser aplicada às enormes variedades de manifestações carnavalescas pererimente mutáveis em todas as regiões do Brasil e nas Américas. Exemplos disso, que consideram altamente relevantes para as possibilidades contemporâneas de performance de máscaras são os blocos e bandas que têm sido emblemáticos da transição do renascimento do carnaval de rua nas últimas quatro décadas no Brasil. This substitution of Merindian and African gods in the Americas is still most prevalent in Brazil, exemplified most clearly in the syncretistic religion of Condemblé. Not only Christian saints, but the gods of Greek and Roman antiquity can be syncreticized directly to African Yoruba orishas. Favorites of mine are Hercules as Shango, or Mercury as Eshu. Essa substituição de deuses ameríndios e africanos nas Américas ainda é mais prevalente no Brasil, exemplificada de forma mais clara na região sincrética do Candemblé. Não apenas os santos cristãos, mas os deuses da antiguidade grega e romana podem ser sincretizados diretamente com os orixás e orubás africanos. Meus favoritos são Hercules como Xangô ou Mercúrio como Eshu. In many regions of Brazil can be found fearsome clowns or dark clowns located within the Folhas de Gehes tradition which pertain to European lineage in both Christian religious processions and the peripatetic English mamas masking tradition. The clowns are usually identified with the soldiers of the biblical King Herod. They terrify the children and ridicule the authorities. Em muitas regiões do Brasil podem ser encontrados palhaços terríveis ou palhaços sombrios localizados dentro da tradição das Folhas de Reis que pertence à linhagem europeia tanto em procissões religiosas cristãs quanto na tradição de mascaramento peripatético de múmias inglesas, múmias. Os palhaços são geralmente identificados como soldados do rei bíblico Herodes. Eles aterrorizam as crianças e ridicularizam as autoridades. These ambiguous clowns present a paradox comparable to the mass chorus of bulls in O Carnaval Sombrio. They begin as friendly animals. In the processional induction, they play as musicians and dance with the audience. But as the performance progresses, they are manipulated and regimented and become figures of oppressive authority. The military police, security and the army. Their movement becomes tense and threatening both to the other characters and to the audience through the change of configurations, rhythms and stance. The vulture masks follow a similar trajectory being manipulated by the authorities and becoming pawns in their game. The vultures, as scavengers of corpses, hold a particularly sinister resonance in the climate of COVID-19, genocide in contemporary Brazil, as does our Banana Republic dance macabre satire of Carmen Calavera, dancing with a military general. Esses palhaços ambíguos apresentam um paradoxo comparável ao coro da máscara dos touros em Carnaval Sombrio. Eles começam como animais amigáveis, na indução processional, eles tocam como músicos e dançam com o público. Mas à medida que a performance avança, eles são manipulados e regimentados e se tornam figuras de autoridade opressora. A polícia militar, a segurança ou como o exército. Seu movimento torna-se tenso e ameaçador, tanto para os demais personagens quanto para o público por meio da mudança de configurações, ritmos e posturas. As máscaras de abutre seguem uma trajetória semelhante, sendo manipuladas pelas autoridades e se tornando peões em seu jogo. Os abutres, como necrófagos, têm uma ressonância particularmente sinistra no clima da Covid-19 atual, do genocídio no Brasil contemporâneo. Assim como a Banana Republic da Inglaterra, uma sátira macabra a Carmen Calaveira dançando com o general militar. Perhaps this is the epitome of carnival. Anyone can dance with anyone. The old with the young, the rich with the poor, and with a twist of magical realism, the dead with the living. These oppositions may be literal or as costumed or as costumed or masked figures. Pelé dances with Bolsonaro. Death as a Beautiful Maiden dances with a giant baby. We touch on the grotesque. Bactin equates the carnivalesque with the grotesque in their shared earthy and sensual celebration as gateways to rebirth in higher conceptual realms, saying Degradation digs a bodily grave for a new birth. It has not only a destructive negative aspect, but also a regenerating one. Grotesque realism knows no other level. It is the fruitful earth and the womb. It is always conceiving. The bacchanalian excess of carnival can lead to newfound wisdom. Talvez esse seja no epílogo do carnaval onde qualquer um pode dançar com qualquer um, o velho com o jovem, o rico com o pobre e com um toque de realismo mágico morto com o vivo. Essas oposições podem ser literais ou como figuras fantasiadas ou mascaradas. Pelé dança com Bolsonaro, a morte com uma bela donzela dança com um bebê gigante. Tocamos no grotesco. Bactin iguala o carnavalesco com o grotesco em sua celebração terrena e sensual compartilhada com portais para renascer com reinos conceituais mais elevados dizendo a degradação cava uma sepultura corporal para um novo nascimento não tem apenas um aspecto destrutivo e negativo mas também regenerador. O realismo grotesco não conhece outro nível é a terra fecunda e o útero está sempre concebendo o excesso bacanal do carnaval pode levar a descoberta de uma nova sabedoria. Quando Bactin descreve um mundo de carnaval it remains unclear o que isso significa utopia an alternativa kingdom com carnaval kings e queens e a golden age de hierarcal mas harmonia legend eu postulio que common para todos carnaval reversos é um estado de ser que criam suas suas leis ou logic que são contrário para o mainstream e o everyday world this gives everyone the chance to be someone that they are usually not to express themselves in new and surprising ways to discover new truths to begin to experience some sort of spontaneous coming together a communitas as Victor Turner coined the phrase how do they do this Bactin sums up this freedom carnival celebrated temporary liberation from the prevailing truth of the established order it marked the suspension of all hierarchical rank privileges norms and prohibitions when Bactin describes a second world of carnival it clear what this means utopia would be an alternative kingdom with kings and queens of carnival and an time of silver and hierarchical harmonious I postulate a todas as versões do carnaval é um estado de ser que cria suas próprias leis regras ou lógicas que são contrárias tanto à cultura dominante quanto ao mundo cotidiano isso dá a todos a chance de ser alguém que normalmente não são de se expressar de maneiras novas e surpreendentes de descobrir novas verdades de começar a experimentar algum tipo de união espontânea uma comunitas como Victor Turner cunhou a frase como eles fazem isso Bakhtin resume essa liberdade o carnaval celebrou a libertação temporária da verdade prevalecente da ordem estabelecida marcou a suspensão de todos os níveis hierárquicos privilégios normas e proibições roberto roberto do mata extende o trabalho de Victor Turner e outros antropólogos em linkar o carnaval com os rituais e o trabalho de Van Genet como é o caso com a fase mais dramática dos rites de passagem o carnaval cria uma realidade que não é aqui nem lá nem lá dentro nem fora do tempo e espaço que percebemos e experimentos como real roberto do mata inclui na primeira na peneira de Victor Turner outros antropólogos ao vincular o carnaval aos rituais e a obra de Van Genet como é o caso da fase mais dramática dos ritos de passagem o carnaval cria uma realidade que não está nem aqui nem lá nem dentro nem fora do tempo e espaço que percebemos e experimentamos como reais In the following statement do mata specifically refers to Brazilian carnaval where an alternative is presented yet tightly controlled in a world that is specialized in maintaining control of a radical social change He emphasizes again that carnaval ultimately ends up reinforcing the everyday order but immediately reminds us that it also offers alternatives and suggests pathways to take I agree with the matter that it is the openness to these possibilities that is the key to carnival being able to address fundamental topics and problems like the mumma's plays in England when it seems that the final say is deaths and there is no way out the doctor finds ingenious methods of revival that are also so ludicrous in concept and method that the universal laughter is released which is along with the earthly pleasures the key to new life and shared vigor to deal with anything na declaração a seguir da mata se refere especificamente ao carnaval brasileiro onde uma alternativa é apresentada mas rigidamente controlada em um mundo que se especializou em manter o controle sobre a mudança social radical ele enfatiza novamente que o carnaval acaba reforçando a ordem do dia a dia mas imediatamente nos lembra que também oferece alternativas e sugere caminhos a serem seguidos concordo com da mata que é a abertura a essas possibilidades que a chave do carnaval ser capaz de abordar tópicos e problemas fundamentais como as peças de teatro na Inglaterra quando parece que a palavra final é da morte e não a saída o médico encontra métodos engenhosos de revivificação que também são tão ridículos em conceito e método que o riso universal é liberado como Rabelais constantemente alude também é junto com os prazeres terrenos a chave para uma nova vida e vigor compartilhado para lidar com qualquer pessoa mechanism for revealing the truth Dialogue so conceived is opposed to the authoritarian word in the same way as carnival is opposed to official culture The authoritarian word does not allow any other type of speech to approach and interfere with it Devoid of any zones of cooperation and other types of words the authoritarian word thus excludes dialogue Similarly any official culture that considers itself the only respectable model dismisses all other cultural strata as invalid or harmful but Bakhtin writes about the medieval and early modern carnivals and he was living under the brutal dictatorship of Joseph Stalin he does not write about the carnivals of today whereas the matter although writing in the 1970s and 80s gives some fundamental insights of contemporary carnival but he too was writing with a dictatorship looming in the background em relação diálogo socratiano como um protótipo do mecanismo discursivo de revelação da verdade o diálogo assim concebido se opõe à palavra autoritária da mesma forma que o carnaval se opõe à cultura oficial discurso se intervira nela desprovida de qualquer zona de cooperação com outros tipos de palavras a palavra autoritária exclui o diálogo da mesma forma qualquer cultura oficial que se considera o único modelo respeitável descarta todos os outros extratos culturais como inválidos ou prejudiciais mas Bakhtin escreve sobre os carnavais medievais e modernos e estava vivendo sobre a ditadura brutal de Joseph Stalin ele não escreve sobre os carnavais de hoje ao passo que Damata embora tenha escrito nos anos 70 e nos anos 80 oferece alguns insights fundamentais do carnaval contemporâneo mas ele também estava escrevendo como a ditadura surgindo em segundo plano asks in terms of institutions ideology and history what has been displaced inverted and highlighted Damata faz referência a Oliveira Pinto em carnavais malandros e heróis carnaval denota uma dupla inversão da ordem social a primeira inversão pode ser vista na libertação espontânea da vida cotidiana e das normas estabelecidas uma segunda inversão se deve a reação das autoridades por meio da organização e da regulação ele compara os carnavais do Rio e de Nova Orleans como contrastantes ritos de inversão e pergunta em termos de instituições ideologia e história o que foi deslocado invertido e destacado então qual é a terceira inversão isso raramente é considerado mas deve ser uma mudança significativa e relativamente permanente isso pode ser uma mudança geral nos valores ou pensamentos da sociedade pode ser uma rebelião total se a segunda inversão for muito dura injusta ou muito repetida pode ser que o marginal se torne mainstream ou vice versa according to Demata the symbol of carnival in Rio de Janeiro is the milandro the rogue who lives in the interstices between order and disorder it seems he offers the everyday world or order the very same thing that the king of New Orleans offers people in the United States during Mardi Gras the possibility of seeing the world upside down if only for a brief moment Melandro is a marginal character forced to live on his wits but he is also a trickster that chooses to live outside the mainstream or between two worlds Barbara Babcock tells us in contrast to the scapegoat or tragic victim trickster belongs to the comic modality or marginality where violation is generally the precondition for laughter and communitas and there tends to be an incorporation of the outsider a leveling of the outsider a leveling of hierarchy a reversal of statuses this is why Melandro is at ease during carnival time I have friends in London Brazilians and Colombians who mention that for all the box ticking surveys and attempts at positive discrimination and understanding in the UK Latin and South Americans receive no such classification they are invisible this may seem like a small matter to some but it is indicative of enduring and wider issues my friends and thousands like them are labeled as other of damat the symbol of carnaval carioca is malandro o malandro que vive nos interstícios entre a ordem e a desordem parece que oferece ao cotidiano ou a ordem exatamente a mesma coisa que o rei de New Orleans oferece as pessoas nos Estados Unidos durante o Mar de Graça a possibilidade de ver o mundo de cabeça para baixo mesmo que apenas por um breve momento malandro é um trapaceiro que escolhe viver fora da lei, ou entre dois mundos. Barbara Babcock nos diz, em contraste com o bode expiatório ou vítima trágica, o trapaceiro pertence à modalidade cômica ou marginalidade, onde a violação é geralmente a pré-condição para o riso e a comunita. E tende a haver uma incorporação do estranho, um nivelamento do estranho, da hierarquia também, uma reversão do status. É por isso que malandro fica à vontade no carnaval. Tem alguns amigos em Londres, brasileiros e colombianos, que mencionam que apesar de todas as marcações, pesquisas e tentativas de discriminação positiva e compreensão do Reino Unido, os latino-americanos e sul-americanos não recebem tal classificação, eles são invisíveis. Isso pode parecer nada para alguns, mas é indicativo de questões difíceis e mais amplas. Meus amigos e outros milhares como eles são rotulados como outros. Outsiderhood means inhabiting a state permanently outside the social structure, either volitionally or non-volitionally, and its constituency is to be contrasted with marginal. The Sobaltan, as a class of lower status, is part of a complex and many-sided relationship with the hegemonic culture. So, to narrow down the acculturation issues, I propose here to cite Brazilian carnival as a good example of working from the bottom up. De Mata sheds light on the Brazilian national entity through samba. Our mythology tells us that the musical form of the samba arose in the borderline areas of Brazilian society, in its cellars and slave quarters and slums, amid the poverty of its blacks and its most wretched inhabitants. Now, during carnival, it becomes the most widespread and general form of music. The world not only becomes musical, it is dominated by the musicality associated with the lowest styles of this musicality. In samba, the world is sung in a collective way. Its themes are the marginal rogue, the malandro, slavery and nobility, mythology and magical Afro-Brazilian foods. Another frequent theme is the history of Brazil, as a natural history of the mixture of three races, the black, the Indian, the white. Samba, then, like all that comes from below, from the common people, acquires a seductive, all-encompassing aura, and with the carnival groups, especially the samba schools, is turned upward, seeking conversion, approval, and legitimation from upper segments of society. For even though it is divided into highly visible groups, it becomes a totality by adopting as a generalized and universal form everything that originated below. Marginality means living in a permanent state outside of the structure of social, whether voluntarily or not, and if the constituent must be contrasted with marginal. The subalternity as a class of inferiority is part of a complex relationship and multifaceted with the culture hegemony. So, to estreitar the issues of multiculturalism, proponho aqui citar o Carnaval Brasileiro como um bom exemplo de trabalho de baixo pra cima, trabalho de base. Da Mata traz à luz a identidade nacional brasileira através do samba. Nossa mitologia nos diz que a forma musical do samba surgiu nas áreas limítrofes da sociedade brasileira, em seus porões, senzalas e favelas, em meio à pobreza dos negros e de seus habitantes mais miseráveis. Agora, durante o Carnaval, o samba torna-se forma musical mais difundida e popular. Podemos ver inúmeras correspondências entre o nosso processo de performance, o Carnaval Sombrio e o processo dos blocos carnavalescos. Embora seja diretamente relevante para o Brasil, vejo isso como sendo altamente adaptável a diferentes estilos de performance carnavalesca em diferentes partes do mundo. O mundo não só se torna musical, ele é dominado pela musicalidade associada aos piores estilos dessa musicalidade. No samba, o mundo é cantado de forma coletiva. Seus temas são o malandro marginal, a escravidão e a nobreza, a mitologia e as comidas afro-brasileiras mágicas. Outro tema frequente é a história do Brasil como história natural da mistura de três raças, a negra, a índia e a branca. O samba, então, como tudo que vem debaixo do povo, adquire um caráter sedutor, tudo compassando a aura e com os grupos carnavalescos, principalmente as escolas de samba, que são voltadas para a base, buscando conversão, aprovação e legitimação nas camadas superiores da sociedade. Pois, embora esteja dividido em grupos de grande visibilidade, torna-se uma totalidade ao adotar como uma forma generalizada e universal tudo o que se originou debaixo. This returns me to the trickster and prompts me to ask what or who is the equivalent of malandro in the UK. Firstly, this necessitates a brief discussion of British Carnival, or lack of it. We have few carnivals in the summer in specific parts of specific cities in the UK. In London, we have Notting Hill Carnival, but it may be argued that there is more of a permanent sense of the carnivalesque. Although we do not have so many carnal fantasias, we have a more liberal approach to dress codes than Brazil, especially in London, where anything goes. In relating the outsider to appearance, I will mention Neil Nehring, who discusses how the medieval marketplace, the carnival clown, and the transgressive power of the carnivalesque, was transmuted into 1970s punk. The contumacious and irreverent character of punk possessed a form of response to the social order consistent with Mikael Bakhtin's carnival, emerging from below, from the folk, from the working class, societies forgotten. According to Nehring, punks serve the function that Bakhtin attributes to clowns in carnival. The clown sounded forth, ridiculing all languages, and dialects in a lively play with the languages of poets, scholars, monks, knights and others. But now punk is not so shocking, it is just another fashion choice. Isso me leva de volta ao malandro e me faz perguntar o que ou quem é equivalente a malandro no Reino Unido. Em primeiro lugar, isso requer uma breve discussão sobre o carnaval britânico ou a falta dele. Temos alguns carnavais no verão em partes específicas da cidade, de cidades específicas do Reino Unido. Em Londres, temos apenas o carnaval de Notting Hill, mas pode-se argumentar que há mais um sentido carnavalesco permanente, embora não tenhamos tantas fantasias carnavalescas. Temos uma abordagem mais liberal para os códigos de investimento do que no Brasil, especialmente em Londres, onde vale tudo. Ao relacionar o forasteiro com a aparência, mencionarei Neil Nering, que discute como o mercado medieval, o palhaço do carnaval e o poder transgressivo do carnavalesco foram transmutados no punk dos anos 70. O caráter costumaz e irreverente do punk possuía uma forma de resposta à ordem social em coerência com o carnaval de Mikhail Bakhtin, emergindo debaixo da base do folclore, da classe trabalhadora, da sociedade esquecida. De acordo com o Nering, os punks cumpriam a função que Bakhtin distribuía aos palhaços do carnaval. O palhaço soava, ridicularizando todas as línguas e dialetos num jogo animado com as línguas de poetas, estudiosos, monges, cavaleiros e outros. Mas agora, o punk não é nada chocante, é apenas mais uma opção de moda na atualidade. Eu considero os artistas que aplicam os protestos carnavalesco como os principais tricksters no Reino Unido nestas dias. Protestável como os protestos carnavalesco é inspirado por muitas fontes e uma das mais prevalentes é o Brasil. Eu considero os artistas que estão fazendo protestos carnavalescos como os principais trapaceiros no Reino Unido atualmente. Protestável como performance de protesto é um neologismo que o Mark criou. Como performance de protesto carnavalesco é inspirado por muitas fontes e uma das mais prevalentes é a do Brasil. Just as political performance has become more prevalent in protest, so protest que contém específicas que contém questões específicas se tornou mais prevalentes no Carnaval. Eu dou dois exemplos que sejam diretamente do excessivo infringement dos direitos humanos e ecologicos do presidente brasileiro Bolsonaro e do seu governo. em real, os temas carnavalesco foram mais militantes no ano. o 2020 Mangueira Samba School foram acusados de blasfemy por seu portrayal de violência contra a Jesus de favelas performing a theatrical samba street dance hybrid complete com tableau vivante de O Last Supper. Isso foi, of course, unwelcome com os brasileiros que, durante o século que, have generally prohibido o ridiculing do o Catholic Church e o Brasil armed forces. Eu argue que o militares são como um armário urbano e, certamente, são um legado do dictatório militar no Brasil. Dita Dora Nunca Mais. Como isso caiu em tantos anos de morte. No Rio, os temas do carnaval foram mais militantes no ano passado. A escola de Samba Mangueira, em 2020, foi acusada de blasfêmia por retratar a violência policial contra um Jesus das favelas, executando um híbrido de samba e dança de rua teatral com tabla vivante, que diz que é living art, da última ceia. É claro que isso não foi bem-vindo pelas autoridades brasileiras, que ao longo dos séculos em geral proibiram a ridicularização da Igreja Católica e das Forças Armadas brasileiras. Argumento que a polícia militar é como um exército urbano e certamente é um legado da ditadura militar no Brasil. Ditadura nunca mais. Como isso cai nos ouvidos surdos? então é isso ao fim. Muito obrigado. Stop presenting. Stop check. Yes. You came back. So, guys, you survived. Yes. Well done. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Mark. Congratulations. Thank you, thank you. Thanks for your help translating so well. It was my pleasure. Pessoal, vocês querem fazer uma um intervalo de cinco minutos assim? Antes de não ouvir. Acho melhor seguir Tá bom. Vamos seguir, então. Olha, a Aline tem uma pergunta se o Mark e provavelmente o Renato podem disponibilizar esses textos que eles apresentaram hoje. Não sei. a Aline is asking if would you send the texts that we just a press? Well, Arthur or Franco, are people sharing contacts after this? How does it work? I don't know the protocol on this really. okay. Okay. But I think Mark is still going to present his PhD thesis to the university, right? So maybe you are prevented to disseminate the content. I think that may be true. Yeah. Right. Just in case. Just in case. So, ele, a gente estava conversando aqui para vocês alunos e alunas saberem, o Mark vai defender uma tese de doutorado numa universidade da Inglaterra chamada EXCEPT. E, então, eu acho que ele não pode disseminar esse texto porque a tese de doutorado tem que ser um trabalho inédito. Então, eu estou sugerindo que ele não dissemine, que ele não copie para todos nós, porque é um risco muito grande da tese dele ser invalidada. Eu espero que vocês compreendam. Mas o Mark ficou muito próximo da gente quando a gente fez esse trabalho com a Naval Sombrio, e eu participei junto com Paulinho Zeminion, a Flaviana Benjamin, foi toda uma equipe nossa que participou. Então, o Mark vai continuar próximo de nós. Então, em breve, esse tempo vai retornar. Por favor, fala. sim, espero vai retornar ao fim do ano para continuar o nosso projeto, né? E tudo é todo mundo está convidado, então, espero, vamos fazer o show e, você sabe, convidar todo mundo. Tudo é convidado, correto? sim, está convidando a todos para para falar, né, Mark? Are you inviting everybody to dialogue? Não, ele está convidando todos para assistirem o Carnaval Sombrio. Ah, ok, sorry, eu não estava ouvindo. Ele vai ensinar o Carnaval Sombrio com a gente aqui em São Paulo. Ah, muito bom. Bom, olha, eu ia dar uma sugestão, se os alunos têm alguma coisa a perguntar para o Renato e para o Mark, e eu sei que a gente está pressionado pelo tempo, mas a gente pode talvez ir um pouco mais além das nove horas, e eu acho que seria interessante ouvir, né, algumas questões dos alunos, ou da Laurie, ou talvez do Donassi, a Aline, o Noah, alguém tem alguma questão, alguém quer perguntar alguma coisa, fique à vontade. Só tem uma pergunta curta, fale. Não, a Aline just asked about videos. Now, I have asked myself this question many times because we have some videos which I did not show today because I was talking so much, but because of COVID, just as we were about to premiere the show in São Paulo and New Orleans and in Texas, it was all cancelled, all literally the week before we were going to premiere and we were not that organized on filming rehearsals, partly because we were all in the show. can you translate Franco, por favor? Are we listening? Were you listening, Franco? I'm not listening, sorry. Arthur, vai, por favor. Não, então, esse trabalho do Carnaval Sombrio foi realizado em São Paulo em colaboração com o Copia Theatre, que é o grupo de teatro do Mark em Londres, né? E o Mark Duncan começou a colaborar comigo e com o Paulinho Zeminian e com mais um grupo de pessoas, que eu não vou lembrar de todos agora. a Aloá, a Flaviana Benjamin, muitas pessoas aqui em São Paulo. A gente não chegou a estrear esse trabalho, ele era para ser apresentado num festival internacional no Texas, em Houston, e o nome do festival era Revolução, era bem avançado, a gente ficou todo entusiasmado. então a gente ia para Houston e depois a gente ia para New Orleans, a gente arranjou um teatro para apresentar em New Orleans, a gente estava todo entusiasmado, tinha um grupo pronto para ir, mas a gente não pôde ir por causa da pandemia. Daí foi tudo interrompido. Uma única apresentação do Carnaval Sombrio, uma parte dele foi feito num evento em frente ao Teatro Municipal em São Paulo, em 2020, se não me engano, em abril, se chamou A Semana Contra a Barbárie. Então, nós fomos convidados para apresentar e essa apresentação em São Paulo foi feita e gravada e a gente pode arrumar uma vez para mostrar para vocês. E eu queria também apresentar ou lembrar a vocês que o Paulo Zeminian, que é o artista que constrói todos os bonecos, o Migranto, a Carmen Calaveira, o General, Os Urubus que estiveram na Avenida Paulista há poucos dias atrás, vocês devem ter visto no Facebook, nos jornais, talvez. O Paulo está aqui com a gente, o Paulinho, espero que ele esteja ouvindo a gente. Então, foi um encontro muito legal e eu e o Paulinho, a gente foi visitar um grupo de teatro extraordinário nos Estados Unidos e foi fazer uma residência no Bread and Puppets e lá a gente encontrou o Mark e assim começou a nossa colaboração e o Mark foi convidado para vir ministrar essa mesma matéria de arte performance aqui no Brasil, na USP com a gente há dois anos atrás. Foi assim que começou a colaboração. Então, foi muito legal. e também a gente we did the performance at Teatro Oficina at the Sarau, remember? lembra? Sim. E a gente participou também de um sarau no Teatro Oficina e foi o final de um simpósio chamado Fronteiras Cruzadas, que é um simpósio sobre imigração. é que eu participo na USP com todo um grupo, uma advogada chamada Carina Quintanilha, que é defensora dos imigrantes, dos refugiados que chegam no Brasil. Então, tem todo um movimento de deficiência dos imigrantes também que a gente coordena, que a gente incentiva. então é isso, olha, eu acho que a Camila está dando um recado para o Renato aqui. Renato, você quer ler o que ela escreveu ou a Camila mesmo pode ler e daí você responde? Camila, por favor. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, eu queria que você retomasse, Renato, se possível, essa relação de da escolha talvez desses espaços em demolição, se uma coisa entra em contato com se você já tem a peça e essa peça surge junto com o espaço em demolição ou se a peça espera o espaço de certa forma também e também essa questão de se era uma invasão, se era possível você fazer algum tipo de acordo, de tempo, de duração dessa peça ser o tempo da demolição pausada, talvez, e também a própria relação de como dar sequência a essa série de apresentações num espaço tão efêmero como a própria demolição, no caso. Obrigada. Olá, Camila e todos novamente, vamos lá. Acho que nesse percurso são sempre situações muito variadas e nesse percurso de trabalhos aqui em São Paulo e no Brasil e no Reino Unido são contextos completamente diversos. Aqui, por exemplo, eu acho que dependendo dos trabalhos, a pesquisa envolve também uma série de outros trabalhos, workshops e o que eu chamo de ações compartilhadas, táticas, que vão acontecendo em vários lugares das cidades e aí são processos de total apropriação, de não pedido de permissão, justamente para explorar essa condição. E aí ele está aberto para risco, seja uma polícia chegar ou o responsável pelo espaço, enfim, e tudo pode acontecer mesmo e nesse momento as pessoas que estão participando estão conscientes desses processos. No caso, por exemplo, lá da Vila Maria Zélia, quando a gente foi fazer o higiene, existia toda uma organização da comunidade interna que cuidava, entre aspas, ou botava uma atenção nos espaços e os utilizava para algumas questões, porém, nunca tinha feito um uso, assim, digamos, público, aberto. Isso criou uma série de situações porque o grupo chegou lá via Secretaria de Cultura pela Lei de Fomento ao teatro e isso gerou uma série de conflitos, digamos assim, entre população que ali habitava e entendia aquele espaço como um condomínio fechado e muito complicado problematizar tudo isso ao mesmo tempo que as coisas são e não são nesses contextos brasileiros. Por outro lado, por exemplo, esse respaldo da Secretaria de Cultura permitia essas ações, mas aí no processo a gente encontrou subprefeitura local, outras associações, assim como o próprio Condemfar, que era o órgão de tombamento. Então, por exemplo, na Vila Maria Zélia, que o processo continua até hoje, eu não estou mais na companhia, acompanho dia a dia, mas muitos caminhos aconteceram nesse percurso. Desde a Prefeitura vir conversar conosco, pensar em inúmeros projetos para os espaços, desde que em 2004, eu acho que uns três, pelo menos, e agora talvez outros mais projetos. via Prefeitura chegaram a ser apresentados para os moradores da vila como processos de revitalização e nunca aconteceram. Então, esses territórios vão ser sempre territórios de disputa, mas o que é curioso de perceber, essa dimensão da arte, e que o Mark também traz aí, desse certo artivismo, dessa relação com o protesto, o grupo acabou funcionando como um conector entre população, sociedade civil e instituições, dimensões públicas e patrimônio, porque não tinha essa liga. A gente percebia, talvez hoje tenha avançado bastante essa questão, mas ali a população vinha com projetos, perdão, a instituição vinha com processo de cima para baixo, não constou na população, e quando a gente estava lá, por exemplo, vinha um processo no Museu do Trabalho, era uma coisa muito interessante, usando a vila, mas de repente você está numa vila com pessoas que moram ali dentro, e era muito complicado pensar essas relações entre você, do lado da sua casa de repente chegam, vão estar lá instalados vários museus e um monte de ônibus de repente chegam, enfim, eram situações muito, muito complexas. Interessante perceber que nenhuma delas aconteceu até então e os espaços continuam completamente abandonados, abandonados pelo poder público e organizados pelo grupo na vila, que foi pensando uma relação compartilhada com a comunidade de uso e de cuidado. Recentemente, já há uns anos atrás, o grupo 19 chegou a fazer um crowdfunding na Vila Zélia para reformar um dos telhados, por exemplo, de um dos armazéns que simplesmente havia caído de um dia para o outro. Então, a gente entende esse risco e a gente tenta preservar toda a equipe que não são os artistas e que escolhem conscientemente viver esses riscos, claro, com certos acordos que são colocados entre nós. Quando a gente vai para a Inglaterra, as leis são muito, muito rígidas. Então, já vem uma lista basicamente de nãos e, claro, por um outro processo de patrimonialização, por já terem sido queimados muitos patrimônios, sobretudo de madeira, ao longo desses anos todos. Então, é óbvio, a gente compreende todas essas leis, porém, no caso do Carnaval, que eram paisagens já que já não estavam mais arruinadas, mas já revitalizadas, o processo que parecia que ia nos permitir tudo, porque estávamos ali em situações abertas e livres, ao final do processo, quase tudo foi negado e a gente teve que reformular bastante elementos que a gente estava pensando no início do projeto, como intervenções, possibilidades de ocupar, isso por uma lei geral, digamos, de patrimônio e até nesse caso, a grande parte da área que era ocupada nesses oito quilômetros era pertencente a uma grande empresa privada chamada Pio, que era uma grande plataforma e que já há muito tempo era responsável por toda a área. Inclusive, todos os arquivos históricos eram desse local. O que sempre criava, por exemplo, como no caso também lá do Relicário do Cotidiano, que os prédios seriam abandonados, uma relação um pouco dúbia, digamos assim, no sentido de que o próprio patrocinador ou parte de patrocínio do projeto vinha da própria empresa que estava realizando essa operação. Então, o jogo entre crítica e entre liberação, já que tudo tinha que ser de alguma forma aprovado por essa instituição. A gente tentou, por exemplo, acho que não veio mais, mas tinha alguns extensos que foram realizados no conjunto de casas, nas áreas externas e nos tijolinhos que seriam demolidos, então, para nós, talvez fosse uma possibilidade como brasileiro, digamos assim, e esse ato, por exemplo, foi muito recriminado porque não tinha tido uma permissão oficial, depois teve que ter um acordo para que tudo fosse apagado, mesmo sabendo que os edifícios seriam demolidos depois. Então, foi muito interessante esses jogos entre relações e essa possibilidade, eu acho, que a gente acaba tendo só no Brasil ou em nosso contexto, que, por ser caótico de muitos modos, acaba proporcionando outras frestas, era todo o processo de poder ensaiar nos espaços. Muitas vezes, outras experiências que eu tive, muitas vezes, acaba sendo proibido em outros contextos mais rígidos por uma série de leis e negociações e você acaba indo apenas ocupar esse espaço ao final e não conseguindo construir um processo de criação dentro do espaço que, a nosso ver, são as possibilidades mais interessantes. E posso adicionar em Manchester com esse carnaval, eu acho que gastamos muito tempo, meses e meses com as possibilidades, porque todo mundo quer site específico, mas novidade, no final, ninguém quer, ninguém quer a responsabilidade disso. Então, uma grande batalha, uma grande quantidade de nosso tempo de criação, foi muito frustrante, muito difícil. Todo mundo pirou na ideia, vamos ter uma festa na ponte, quando a ponte está virando, mas no final, ninguém aceitou a responsabilidade disso e seria lindo, mas essa foi a batalha, porque tem a possibilidade para ser mágico, para ser não cotidiano, mas no dia, pessoas têm medo disso, aqui na Inglaterra, está muito limitado, muito com medo, acho, health and safety. Foda. Bom, olha, eu queria fazer uma pergunta para o Mark e outra pergunta para o Renato, eu queria perguntar para o Mark, o que ele achou interessante no trabalho do Renato e vice-versa, queria saber do Renato o que ele achou interessante no trabalho do Mark. então, Mark, eu gostaria de comentar sobre o que você achou mais interessante e interessante na apresentação do Renato. O que é o som? O microfone está imbrando. O que é? O que você achou? Eu gostei do fato que você trabalhou em site específico em diferentes partes, como o canal, que foi incrível para ver. Foi incrível ver vocês trabalhando internacionamente entre o Reino e o Brasil em uma maneira diferente para mim. eu gostei. Eu gostei do fato que mesmo que no primeiro como você disse, você disse, você sabe, é difícil fazer samba e fazer carnival em Inglês. Você tem que encontrar diferentes formas de fazer isso, e isso é parte do que eu pesquisar myself, você sabe, o diferentes formas que carnival pode manifestar e pode manifestar em diferentes países, etc. E o que você pode tomar que é fundamentalmente, em alguma forma, a essência de carnival, mas é completamente diferente de um país para o outro. O que é? É uma celebração que traz as pessoas juntas, que você obviamente fez. Você foi capaz de trazer a história local e ter as histórias e colocar isso em uma história então foi maravilhoso ver. Como você pode perceber, meu português é um pouco rosto, de modo que eu não me segui como eu pudesse, mas, sim, eu quero que você venha de volta, basicamente, venha de volta, venha fazer mais. Estamos tentando, Marques, ou Marques estar mais presente. Mas eu acho que esse diálogo tem sido muito legal, essa possibilidade que você traz, e eu gosto muito também no trabalho, assim como você conecta também New Orleans e expande essa percepção. Isso, para mim, também é uma questão que fica evidente ao ouvir o Marques. Depois, talvez, posso traduzir em inglês para... Entendi, entendi, essa vez. Mas essa possibilidade de conectar essas diferentes perspectivas de cada cultura, e como cada cultura busca as suas transgressões e potencialidades, e como tem sido interessante a gente perceber também essas relações de contexto de cada situação. Assim como você vai conectar com o punk e outros elementos, eu acho que tem uma riqueza interessante para a gente pensar, dentro de cada modelo de cultura, como essas relações podem se dar e quais as suas potências de transgressão. Assim, por exemplo, como fomos percebendo que levaram diretamente... Como explicar o carnaval, ou como explicar o candomblé, ou o que são os orixás, eram traduções e relações que envolviam muitas conversas e uma complexidade muito grande, pelas epistemologias diferentes, mas também acho que as tentativas, e é muito bonito ver isso também pelas máscaras, por essa relação física e dos adereços, essas alegorias que você traz, que vão conectar tanto o protesto quanto a festa, e o próprio carnaval, a escola de samba, e essa manifestação do carnaval de rua, essa possibilidade de trazer uma revisão, uma possibilidade de libertação, e entendendo esses diferentes contextos. Eu acho que essa relação é importante, e esse processo da libertação temporária da verdade, e como a gente pode pensar de modo complementar essas relações. Então, a Lori trabalhava muito conosco nessa tradução, junto à população, muitas vezes... Ah, queremos falar tal coisa ou colocar desse jeito, e muitas vezes vinha dela essa mediação de... Talvez isso não vai ser entendido, vamos tentar um caminho para chegar e levar. Então, esses processos, eu acho que eles são muito ricos no sentido de a gente tentar, de fato, retirar essa dimensão do exótico, que eu fiquei muito impressionado ainda, como ela é muito presente, talvez de mim, ou provavelmente de mim, olhando para a cultura inglesa, e talvez dos ingleses ou da população de Manchester, Salford, olhando para essa dimensão do Brasil, quando se fala Brasil, o que se imagina, quais as relações ainda, me parece que estamos continuamente realizando o encontro chocante entre colonizador e colonizado, dependendo das perspectivas que a gente se coloca, ou dos limites. E o que a gente tenta fazer, me parece, eu de um lado, você de outro, é atravessar esse lugar. Não para equalizar, apaziguar e dizer ah, está tudo bem, mas justamente para buscar um modo de atravessar e conectar. Então, isso me interessou muito, e eu acho que pode reverberar muitas outras possibilidades de fato. e eu acho que é muito bom se nós pudéssemos fazer mais dessas conexões positivas. Vocês devem continuar trabalhando juntos, vocês também e os outros. Sim. Sim. Eu espero que vocês estão planejando. Sim. O quarto, o quatro. Fantástico. Agora é pós-destruição total, né? Qual será o outro? Sim. Mas, Laura, você vai muitas vezes no Brasil? Sim. Por causa do Bolelli, né? E Rodolfo também. Encontramos num projeto em 2009, em Manchester, e apaixonei para Rodolfo, Bolelli também, mas eu não casei com Bolelli. e fiz muita ida e volta entre Brasil e Inglaterra durante os últimos 11 anos ou mais, será? E agora estou aqui em Manchester, mas muito de mim ainda está no Brasil neste momento. vou voltar também quando consigo. Sim. E fizemos três projetos. O mais novidade também fizemos no Brasil, com a Marta, né? A Rosa. Fiz uma residência na usina também. Então, várias colaborações. O que é? O que é a residência? A usina planetária. É o que Bolelli tem, o que Bolelli faz. Aham. Olha, uma aluna, a Aline, tem uma pergunta para o Mark. E depois desse diálogo entre a Aline e o Mark, eu queria fazer uma observação para o Renato e para o Mark que esse curso enfatiza tanto a criação de performances como a criação de curadorias para performances. Então, eu acho que a apresentação de vocês dois fala bastante de como que a curadoria pode se construir através de um trabalho continuado de pesquisa, de interação com a comunidade. Mas eu vou deixar essa questão para depois da pergunta e resposta da Aline. Tá bom, Aline? Tá, obrigada. Boa noite, gente. Eu queria perguntar para o Mark, por isso que eu até pedi para ler o texto, porque não deu muito para acompanhar. Então, ficou um pouco na dúvida para mim o papel desse arquétipo do malandro, que você traz aí o trickster e tal, uma coisa mais ampla, né? Então, eu queria saber assim, porque parece ser uma base da pesquisa. Ou não? Eu quero saber mais sobre isso. Aline, eu vou falar em inglês e talvez franco ou você... Eu vou escrevendo no chat conforme você vai falando, porque senão você fala muito e aí eu já não guardei. Sim. A gente fala muito de esse character trickster, porque há muitos tricksters, muitos tipos. E então, por exemplo, você diz que melandro é um trickster, e então há muitos melandros, muitos diferentes tipos. Eu sou um melandro às vezes, franco ou melandro às vezes, eu acho que vocês são todos, talvez não todas as vezes, mas... E, para mim, é claro, é um negativo e positivo. É ambivalent. É um paradoxo. e pode ser negativo e positivo de forma como eles são julgados. Como eu estava falando de Caliban, como ele é chamado de um monstro por os europeus. E então eles chamam ele como um monstro no shows, até mais recentemente, quando as pessoas percebem o que Shakespeare estava dizendo em os primeiros anos de colonialismo. Então, é sobre a interpretação as muito as a intenção do o trickster. Você entendeu isso, franco? Eu entendi quase tudo. A última frase que eu esqueci, só. É sobre a interpretação ou a maneira que as pessoas veem o trickster como a intenção do trickster, ele ou ela. O Marco falou uma coisa bem interessante também sobre Shakespeare. Ele falou que o Caliban, que é um anagrama do canibal, quer dizer, é o Shakespeare falando do processo de colonialismo. desde o século XVII, não estou me enganando. Sim, Otávio, você pode falar também. E o Marco falou assim, que até recentemente, até pouco tempo atrás, o Caliban era representado como um monstro. mas, por causa desse movimento teórico do decolonialismo, essa reação mais recente, eles perceberam o que o Shakespeare estava dizendo. Entendeu? Que não era assim, que o personagem não era um monstro, não era um personagem negativo, mas era um personagem contestador de um certo modo. Não sei. Eu acho isso muito interessante, que o Shakespeare já tinha essa consciência que, durante séculos, foi obscurecida. bom, eu não sei, o Otávio quer falar, mas eu queria apontar um pouco para todos nós essa questão de como se constrói uma curadoria. E eu acho que o trabalho do Renato e também o trabalho do Marco que vai muito nessa direção, como que a pesquisa ela pode sustentar, fundamentar um processo de curadoria. Quer dizer, essa pesquisa do Trickster e do Malandro, na Inglaterra e no Brasil, essa comparação e essa fundamentação de uma figura histórica, como que isso pode sustentar e inspirar a criação de uma performance. e também o Renato, por exemplo, quando ele fala nós vamos produzir uma festa numa cidade inteira e envolver tantas pessoas, mas, sabe, para não depender de grana, de verba, nós vamos usar materiais descartáveis. Então, isso é uma estratégia extraordinária, Renato, eu achei. Entendeu? Porque isso viabiliza, traz força, né? Quer dizer, aquela estratégia acaba fazendo parte do significado do trabalho, né? E como que, de repente, as pessoas comuns se tornaram performers. porque foi criado um contexto, foi criado uma comunicação, um trabalho de mediação com a comunidade. Então, isso eu achei um trabalho interessantíssimo. E que, de algum modo, no nosso contexto, ele favorece a compreensão do que é curadoria, né? e o teu trabalho como cenografia expandida, né? E valorizar os lugares, né? Os lugares urbanos, né? O próprio Carnaval Sombrio foi feito na Semana de Arte contra a Barbárie, na escadaria do Teatro Municipal. Entendeu? Então, também é um lugar que é criado e que é reservado para a performance, mas se torna parte da performance. Bom, vocês querem fazer algum comentário sobre essa questão da curadoria? da... Eu vou deixar. Fala. Eu não sei se... Renato? Sim. Posso falar rapidamente? É uma questão que me vem. Acho que esses processos foram muito experimentais e eu trouxe os três trabalhos realizados em Manchester porque eles são uma espécie de sequência não pensada por nós, mas que aconteceu de um primeiro trabalho, esse encontro, essa identidade entre nós e essa possibilidade de voltar. E o que a gente foi percebendo é que o trabalho foi crescendo e do Relicário para o Carnaval houve esse convite, enfim, dessa própria... Vou chamar de uma Secretaria de Cultura ou desse dispositivo aí que pensa cultura na cidade para desenvolver o projeto e aí sim foi muito legal uma parceria com essa equipe toda no sentido de... Fomos identificando essa ideia de curadoria talvez ao longo, de que não faria sentido há um espetáculo, a gente chega aqui, ocupa esse canal, passa uns barcos, desfila e vai embora. Não faria sentido porque a situação era mais complexa. E acredito, por estar com esta parceria, que a gente conseguiu esta liberdade também de trabalho, de mover as verbas e de um interesse também de... O que a gente fez foi pegar uma verba destinada ao projeto, transformá-la numa residência artística e se comprometer em conseguir mais verba para desenvolver esse projeto de um modo maior. então aplicamos editais locais e uma série de incentivos tinha aí um dos slides que tinha vários desses parceiros para que ele se viabilizasse e entendemos que ele só aconteceria nessa escala pública. E aí sim ele se inverte o processo e não se trata da gente conceber um projeto, desenhá-lo e levar, mas de estar aberto para tudo que pudesse vir de manifestação cada um e cada uma que falava eu toco essa música, eu toco este instrumento, eu faço tal coisa. E aí o trabalho era de trazer as pessoas para dentro. Então como encaixar esse fazer artístico, esse interesse no trabalho? Eu acho que isso foi muito interessante de pensar uma grande curadoria, digamos, não profissionalizante, mas justamente ao contrário, é inclusiva, né? Tentando deserarquizar algumas questões e não sabendo exatamente sempre como as reações seriam, né? O som, Arthur, para. Otávio, você gostaria de fazer algum comentário, de conversar com o Renato ou com o Marcos, por favor? Falta ligar o som, hein? É, Otávio, está no mute. Mímica! A gente não te ouve, Otávio. Talvez é o volume do seu computador. Falta ligar. E aí Otávio Bom Talvez não vai dar certo Hoje com o Otávio Vamos continuar Daqui a pouco ele consiga E a gente conversa com ele também Eu tô checando se não é a minha configuração Que tá bloqueando o som Tô tentando mudar Pronto, parece que você tá cortando o som É, eu tava tentando Eu tava tentando Aplicar lá, ver se mudava isso Otávio, tenta falar agora O seu microfone tá aparecendo Como fechado, né Otávio Agora abriu Abriu Abriu, mas não fala, né Não te ouvimos O volume do seu computador está Está Alto? É, porque tá desativado aqui O dele não tá multi Não aparece multi aqui pra mim também Mas o volume Enquanto ele tenta Fala Enquanto ele tenta resolver Eu queria perguntar Pra alguns alunos A Aline tá sugerindo Pra você tirar o fone, Otávio Eu queria perguntar Pra alguns dos alunos Se alguns dos trabalhos Que vocês estão preparando Tem algum ponto de contato Com a questão do carnaval Dessa questão do Da performance coletiva Da pesquisa sobre espaços Da cenografia expandida Da Da cultura intercultural Que se forma nas fronteiras De duas culturas Né? Não sei O Jaime ligou a câmera dele Você gostaria de falar Alguma coisa Sobre alguns desses temas Jaime? É, eu ia sugerir Pro Otávio Tentar sair E entrar de novo Tá bom Mas enquanto ele tenta Eu queria saber Se alguém tem algum trabalho Que se conecte Com o que foi apresentado hoje Tá bom Ninguém Ninguém Marina Não sei se ela tá aí Acho que ela tá Tô aqui Tô aqui sim Tá, eu sei que O trabalho que Você e a Aline Quiseram Ontem É um trabalho Que tem relação Com a rua Né? Não sei se você quiser Falar um pouco sobre isso É, tem um pouco com Bom, eu vou falar A minha opinião Depois a Aline Pode falar a opinião dela Também É, eu acho que É um personagem Que é um pouco Um coringa Ele falou do malandro Né? Do Do trickster E talvez Possa ser visto Como um coringa É uma Uma senhora Que Sofre de loucura E ela foge Do hospital psiquiátrico E mora nas ruas E essa cena É feita na rua E E ela Interage com os próprios Delírios Com as imagens Da rua E passa por Uma catarse Nessa Nesse caminho E a gente Precisou Precisou Escolher o lugar Adequado Né? O lugar que tivesse Um Potencializasse A ideia E também O espaço físico Que Que desse Visibilidade Para o movimento Aí eu não Não quero falar Muito mais Para não Tirar a surpresa Talvez a Aline Queira falar Alguma coisa Será que a Aline Não está aí? Aline? Estou 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 Não Eu também Acho que eu ligaria Por essa Pela figura Do trickster Também Assim Do coringa Né? Que se Metamorfoseia Né? Em Em Várias formas E tudo mais E o lugar Do 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 Que é a rua Né? Que é The trickster Desse malandro Que a gente pode Associar também Assim Com o Exu Né? Que é na rua Essa ocupação Da rua Né? Então está muito Ligado Ao carnaval Né? E até por isso Que eu fiquei Muito interessada Nos vídeos Do carnaval Sombrio Assim Assim Né? Está Num imaginário Próximo Assim É isso A casa Desse personagem É a rua Né? O ambiente Desse personagem É a rua Sim Na rua E mercado E Crossroads Como você diz Crossroads? Encruzilhadas Encruzilhadas Sim In between Places Neither Aqui Nor there Neither This place Or that Place But Meeting In between Marginal So this Is why The connection Between the Marginal Or the Liminal Spaces And time Is the Trickster The thing With Coringa Is associated With The Joker From Batman Right? And also Sting From Playing Cards How do you say Playing Cards You know Game of Cards Cartas Jogar Isso And I believe From Augusta Boal The Trickster Yeah The Joker Baralho Né? Baralho Yeah We say The Joker For both Batman And as the Translation For Augusta Boal So It's Similar It's It's Why It's So Interesting Because It's Hard To Translate Which Is Why It's Got Many Possibilities Yeah Because Chopecero As Well Chopecero Is Another Possibilidade Chopecero Maybe Exu Has A Meaning Of Exu Mark That He Says Many Languages And he Translates Many Languages As The Same Thing That You Say Cross Road Then You Have The Cross Of The Languages To A Meeting Place Of Many People Yeah And A Messenger Between Different People But Also Between The Gods And Humanity Or Vice Versa Você Mark Você Aproximou Ou Eu Não Entendi A Ideia Você Falou Marginal E Limiar Limiar Liminal Liminal Se Liminali Or Tempo Is More A Time A Process A Time You Know Between This And That In Time Marginal Suggests More Between This And That Place So Perhaps The Trickster Is Both It's Between You Know In Between This Time And That Time A Marginal Liminal Process Like A Transition Or Transformation But But Also The Idea Of Marginal Is Like Always Traveling You Know From One Place To The Other So Therefore Communicating Between Those Different Places I Don't Know If I Can Translate So The Liminal Is More Related To The Time No It's Vala Portuguese Yes The Liminal Is More Near Time And The Liminal Is More For Space Is That Is More Or 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 It's As Simple as Mais Yeah So Some People Have The Choice Algumas pessoas têm escolha. Algumas pessoas têm escolha, então há uma diferença entre elas. O malandro estaria mais dentro do que não tem escolha, porque ele não consegue se passar para o outro lado. Outra pessoa pode ser malandra, mas ela pode ter escolha de ser malandra ou não. E no carnaval é o momento em que todos podem passar por todos esses territórios, circular por esse liminoide. O carnaval seria o território da liminalidade, vamos dizer. Onde sentir a liminalidade. É, mendigos ou imigrantes, por exemplo, eles vêm de longe, vêm para a cidade grande, vêm para São Paulo, mas não têm trabalho, não têm nada. É, os mendigos vêm de longe, vêm para a cidade grande, não encontram trabalho e aí eles não têm escolha, eles caem na vida marginal. Talvez eles sejam anjos nos céus, né? Ou como eu vi aqui, mendigos já aqui no centro, tem um que ele escreve poemas num livro. Então, assim, por que essa pessoa está em situação de rua? Mas é uma pessoa culta que escreve poemas. Há pessoas que já leram os poemas dele e me disseram que são de muita qualidade. Então, por que essa pessoa está na rua? Quem lembra do Gentileza? Lembra do Gentileza? O Gentileza era o caso de uma pessoa culta, ex-publicitária, etc. Que optou por essa vida na rua e escrevia poemas filosóficos, etc. E ele demorou muito tempo para ser aceito, né? E hoje ele é um ícone, ele é super respeitado como uma figura mesmo da folclórica de São Paulo, sei lá o quê. Eu queria falar um pouquinho, a não ser que o Mark ainda queira falar mais alguma coisa, Mark. Sim, claro. Então, eu queria falar um pouquinho do Renato, sobre o trabalho do Renato. Renato, eu não sei se você conhece, eu já apresentei aqui para o grupo os meus trabalhos da década de 90, as expedições experimentais, e eu cheguei a apresentar no SP Teatro também, lá com o pessoal. E foi um trabalho muito maluco, muito também revolucionário, que foi feito entre 90 e 2000. E ele tinha uma relação com o pessoal do... Oh, meu Deus. Agora esqueci o nome do outro grupo. Famoso também, meu Deus do céu. Dá uma dica. Ah, é meu Deus do céu, ele é famoso. Não é o Zé Renato, quem que é? Oh, meu Deus do céu, é o que fez... É o Zé Celso. Não, não. É Vertigem na rua, não? O Vertigem, o Vertigem, exatamente. Desculpa, eu estou com um problema de memória, tá? Que acho que todo mundo está tendo também, mas o meu está sério. Então, a gente era grupos, tipo irmãos, assim, vai, discutir o trabalho. Apesar de que a gente fazia coisas que até hoje eu acho que são diferentes. Uma mais perto do teatro, outra mais perto de performance. Bom, e de repente, o que você colocou foi a ideia de trazer um lugar todo, uma cidade toda para dentro de um espetáculo. Que a ideia também, enfim, é muito parecida com o carnaval no sentido de que as pessoas participam e não é especificamente teatro. Ela é basicamente um tipo de participação, chama coletiva, criação coletiva. Cada um entra no processo com uma parte e tem uma coordenação. Acho que o Renato Cohen tinha um papinho, tinha algo disso no livro dele, né? E de verdade mesmo, a ideia de fazer isso eu acho maravilhosa, eu acho assim, total. Eu acho que o teatro, acho que não sei quem foi que falou, falou assim que o teatro do futuro seria um teatro em que cada um pegava o seu figurino e entrava em cena. Não tinha mais ator, nem nada. Os atores ficaram bravos com isso. Então, de repente, eu queria saber se você conhece esse trabalho que foi feito. Fiz por mim, com o Carma. Você conhece, né? Ah, então, tá bom. O pessoal todo aqui acho que já viu uma vez, que eu vivo falando dele, né? Eu apresentei lá na época que o Denis estava aí, daí, por aí. Eu apresentei para ele e lá no teatro, né? E aí a gente discutiu durante vários anos, acho que uns três ou quatro anos, eu passei lá para dar palestras sobre esse trabalho. E discutir, conversar, porque no seu caso eu acho que foi muito feito com planejamento. Exatamente como o Arthur ensina. Com um planejamento muito grande, com uma estrutura bem, como é que é? Grande de pessoas, etc e tal. E no caso da gente, a gente trabalhou muito processualmente. Tipo, sem saber de verdade para onde ia. E ele foi indo em função de uma parte inicial, do roteiro mesmo. Quer dizer, tinha um tema. A ideia de fazer um tema ativista ou um tema atual, etc e tal, não era a proposta. A proposta era realmente andar, deixar um processo bastante livre a partir só de um tema. Viaja ao centro da terra ou Merlin. E a gente acabou trabalhando com todos esses elementos que você colocou. Trabalhar com o Inusitado, trabalhar com o Site Specific. E tudo isso, Site Specific e instalação, são coisas que têm muito a ver com a minha área. A minha área de artes plásticas. E eu sou cenógrafo também. E eu sempre vejo a cenografia mais, hoje em dia, que fugiu do teatro. Quem saiu fora da caixa preta. Não vou dizer que saiu do teatro, senão o pessoal do teatro vai me matar. Mas saiu da caixa preta. A ideia de que virou muito mais perto daquilo que a gente chama em artes plásticas de instalação. E quando a instalação é participativa, aí vai acrescentando nomes que já existem na área de artes plásticas. Participativa, interativa, vivencial. Tudo isso são coisas importadas das artes plásticas. Incorporadas nesses processos do teatro. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Eu estou muito triste hoje em dia, porque depois que a gente chegou num ponto de... Sei lá, a partir dos primeiros caras que eu encontrei, como o Zé Celso, etc. Que eu estou dizendo que eu encontrei, que eu convivi, trabalhei com eles. A partir desses caras, a ideia de que a plateia chega a um envolvimento físico. Ou seja, tem o toque. Tem o toque, tem a presença muito mais quase que íntima. Trabalhando com a nudez, trabalhando com o corpo da plateia e não com o corpo do ator. Então, essas coisas todas eu estou apostando muito como caminhos, os novos caminhos. Mas não para o teatro, para o teatro também. Mas é que agora ficou um entrelaçamento tão maluco, tão forte, tão híbrido. Que eu acho que não dá mais para se falar teatro como antigamente. A não ser que você faça teatro como antigamente. Ou na caixa preta, ou teatro no, ou sei lá. Homenagem ao teatro. Mas o teatro mesmo já não está mais com os limites definidos. E isso está assustando muita gente, porque essa diferença básica entre a performance e o teatro, que é a representação e a autoria, sempre vai estar como ponto inicial de briga. Não é de briga, mas de característica que não se encaixa. A ideia de ter uma direção, a ideia de ter um texto, um ensaio, sabe? Uma pré-preparação, parece que não bate um pouco com o que vai acontecer no futuro. Apesar de que vai ter lugar para tudo. Mas eu acho que o caminho da contemporaneidade é esse negócio mais individual, subjetivo, da plateia. Que já não vai mais ser plateia, mas vão ser pessoas, pessoas. Eu queria saber se você vê assim também um pouco as coisas. Ou se você tem um caminho novo. Qual é que seria a sequência do que você está pensando? Olha, Donácio, concorda? Assina embaixo. Eu acho que, como eu falei, eu recortei bastante a tese aqui para trazer no nosso contexto, e criar essa conversa, mas quando eu vou tentando imaginar ou trazer essa ideia da cenografia expandida nesses contextos periféricos ou em contextos do sul global, o que mais se evidencia, eu acabei circulando bastante fora do Brasil e em contexto acadêmico também. E eu acho que é justamente essa dimensão dessa travessia, dessa relação com as linguagens e dessa dimensão que estoura mesmo a caixa, seja por uma escolha, seja por uma impossibilidade que torna possível uma outra linguagem, como uma espécie de, acho que ainda polêmico, como você falou, são discussões muito acaloradas, mas como uma dimensão identitária. Porque me parece que a gente vai e volta, enfim, tem linguagens que estão lá na caixa ou que estão desconstruindo as caixas pretas, ou se for pensar no próprio contexto das artes visuais, desconstruindo a galeria, o cubo branco, mas o fato, me parece, é que essa possibilidade de habitar o entre, aí retomando os trícteos, essas figuras todas, é, apesar de todos os confrontos e conflitos, uma questão identitária. Eu tento ler assim, não para amenizar, mas para colocar cada vez mais potência nisso. E, por exemplo, se a gente for pensar na Quadrenal de Praga, que é o maior evento de cenografia do mundo, que agora já, como eu falei, já não se chama mais cenografia, já está chamando outra coisa. Exatamente. E me parece que, da onde a gente vem, e isso acho que fica bem evidente no Brasil, da onde a gente vem, a gente acaba trazendo as nomenclaturas, as epistemologias e as formas de fazer, né? Eu venho da arquitetura, fui para a cenografia, você talvez das visuais, se vem alguém de moda, vai olhar dali, ou do design gráfico. E a gente consegue fazer essas travessias de linguagem, né? A Quadrenal de Praga, ela tem desmontado muito isso. Se a gente for pensar nessa relação também do Brasil identitária, em 2011, na Quadrenal de 2011, o BR3 do Teatro da Vertigem, que é o espetáculo que aconteceu no Rio Tietê e tal, recebeu uma premiação como o melhor espetáculo do mundo. E, para mim, é uma espécie de confirmação no sentido dessa identidade e desse fazer, que mesmo diante do que se parece impossível, né? Os trabalhos que você fez com o Carman também, eles estão, para mim, lá na tese como uma espécie de gênese, 90 com vertigem e também olho para trás lá o Oficina, nos anos 60, na Selva das Cidades, que pega os escombros do Minhocão que está construído na frente do teatro e ali na bobage leva tudo para dentro do Oficina e constrói cenário com os restos da demolição do bexiga e da construção do Minhocão e destrói aquilo todo dia e reconstrói e destrói. Ou seja, para mim tem uma espécie de identidade vanguardista que talvez esteja tão adiante e seja já livre que a gente mesmo tem dificuldade de compreendê-la como tal e talvez agora isso vai se evidenciando mais, né? E acho que essa relação de Carnaval e todas as dimensões que a gente tem presente também saltam muito aos olhos anos, sobretudo num contexto europeu e norte-americano. Tem o Arnold Aronson, que é um grande pesquisador de cenografia, de história da cenografia e recentemente publicou um grande compilado histórico e a capa do livro é o Carnaval do Rio de Janeiro, com um carro alegórico. Então, para mim, assim, em 2019, ser lançado esse livro com essa capa é mais uma comprovação de que essa identidade, essa característica, ela não é essa moda, como o Max mostrou também aí, eu acho que em vários outros contextos de países com relação à segurança e outras relações, isso acaba sendo impossibilitado, inviabilizado, mas eu acho que essa insistência é muito nossa e eu endosso, eu acho que pós-pandemia, o momento pós-pandêmico, se é que ele exista, para mim se reafirma como uma linguagem que, não que volta, mas que sempre esteve e que ganha mais reconhecimento. O nome do livro eu não tenho aqui de cor, Arthur, eu posso trazer depois, mas é um grande compilado de textos, eu posso mandar para o Franco e encaminhar depois para vocês sobre história da cenografia, desde os primórdios até hoje. Então, estou contigo, eu acho que é isso mesmo, sigamos. Obrigado, Otávio, obrigado, Renato. O Paulo Zeminian quer fazer uma pergunta para o Mark. Mark, Paulo Zeminian, uma pergunta. Paulo. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a apresentação do Renato também, que eu já tinha tido a oportunidade de vê-lo no curso do Bulhões, né? E para mim é uma segunda vez, assim, muito, muito rica a apresentação. E tanta gente bacana aqui nesse dia aí, né? O Otávio, enfim, o Jaime e o Mark também, né? Que eu tenho, tive o prazer de fazer uma parceria com ele, ele sendo diretor, assim, e dirigindo o Carnaval Sombrio, né? Bom, eu queria só fazer uma pergunta, talvez, assim, dentro da ideia que você colocou, você criou um neologismo, inclusive, né? Achei superlegal, assim, protestival, é isso? Que junta carnaval com protesto, né? Eu acho que essa ideia de você trazer, né, as reivindicações, né, de, enfim, todas as reivindicações que a gente tem na sociedade para um clima, né, de rua e de carnaval, né? Eu achei isso uma coisa interessante e eu queria perguntar da seguinte maneira, né? Por exemplo, a gente está vivendo, vivem novas mudanças, né, de paradigmas, assim, políticos, né? Aquele modelo, né, de reivindicação que existia antes das classes operárias, mesmo do partido político, né? Que eram formas clássicas, né, de reivindicação, do capitalismo, né? A gente parece que esse modelo partido, classe operária, dentro de um momento que a gente está vivendo de uma informalização do trabalho, né? Ninguém tem mais um trabalho fixo. Enfim, eu fico pensando muito nesse momento, né, que a gente participou no protesto, nos protestos últimos, né, com as máscaras, com os bonecos, né? Se você também vê dessa maneira que o protesto, o carnaval, a rua, traz um novo momento de reivindicação, né? É um novo, uma nova forma de ativar subjetividades, né? No sentido de uma transformação, se você encara nessa linha, assim, não sei se foi uma pergunta meio, assim, aberta, mas é um pouco isso, a mudança, né? Se você encara o protesto como uma mudança, também de momento de uma reivindicação além, assim, de uma forma mais social, política, enfim. Franco, can you, that last thing that Paolo was saying about... Yeah, I'm, I'm, I'm writing here, hold on. Mas pra mim, é importante falar o diferente do artivismo e protesto, né? Porque você, por exemplo, você... Paulo, you are involved in artivismo, activism and art, but you are also, tambem, você fica, um, protestoval, esse teatro e artes carnivais, pra, um, political protest, um, and I think it's to bring humor, um, and fun and the joy of carnival into politics, so, when you are faced with such serious politics, you can counter, counteract with a new way of expressing, um, so, when you're talking about, translating and writing, ok? No problem. So, the switch of a paradigm is changing, well, it's also a way to get positive, um, mais noticias positivos, né? Um, in TV e medias, um, more positive coverage from the, from the media, from the news, TV, etc., because instead of saying, ah, the protesters are violent, you know, they are, they are just anti-society, if, if you can have, like you do, with your, um, copta mundo, and, you know, these puppets, because everybody sees something different, and it gives a ping, it gives a ping, a new way of seeing the arguments. I'm sorry, I can't say it in Portuguese, but at the moment. And it's okay, it's okay, Mark. Congrats. Yeah. I said something. Oh, yeah. chapter 2. . . . . . . . os mesmos argumentos, só que você vai mostrar de uma forma diferente e positiva. Então, isso é a forma que importa, né? A forma que o Mark acha que é o que faz a diferença. Por exemplo, em São Paulo, eu acho que o artivismo, arte e o ativismo, são mais na arte de grafite, por exemplo. Ele acha que o ativismo é mais no grafite, né? Que é um outro lado da coin, do Protestival, que é mais o live, traz o teatro, a performance e o carnival para a performance live. Você pode repetir, por favor, Mark? Bem, eu estava comparando o artivismo com os grafitis em São Paulo, com o Protestival, que é uma mistura muito engraçada de teatro e artes de carnaval. Sim, eu estou falando que o Banksy é um grande exemplo do artivismo, né? Sim, eu estou falando que o Banksy é um grande exemplo do artivismo, né? Quando você faz os bonecos e as máscaras, é quase que a mesma coisa, mas não é. E qual você acha que é a diferença, Mark? Qual você acha que é a diferença entre fazer a máscara, fazer o boneco e como faz o Banksy, por exemplo? Bem, o artivismo, eu acho que é mais a arte visual, enquanto o Protestival é mais a performance live. e a experiência, então, o artivismo é mais a coisa visual. Mas ambos são muito visuais e excelentes de acertar muitas pessoas através da multimídia, através da mídia. Sim, sim. Ok, então... Você acha que, Mark, é isso porque no protestival, em alguma forma, você tem a acção das pessoas, as pessoas estão agindo de alguma forma, estão envolvidos, estão interagindo diretamente com o ritual, e com a festa, com o fone, com tudo, sabe? E na arte, você está mais observando a arte. Sim, bem, eu não falei hoje, mas o samba, por exemplo, ou pelo menos a versão britânica, que é mais a percussão, nós não temos as músicas, não temos essa cultura tanto, mas podemos. Mas o drums, há muitos brasileiros também, que sabem mais sobre isso, e eles estão operando conosco, em Londres, e isso é muito mais divertido, e é muito mais ouvido, e faz você dança. Mas também, é muito popular com o governo e a polícia, e eles, agora, no momento, estão trazendo uma nova lei no Reino Unido para... para parar isso, sabe? Para parar o divertido, sabe? Ok, deixa eu traduzir. Desculpe. Ele está dizendo então que os tambores é uma forma muito mais envolvente de se trazer e envolver o público, e que isso em Londres acabou gerando até uma questão de lei, né? Em que eles estão proibindo, né? Porque isso incomoda muito, né? A questão dos tambores. Então... Não sei se eu traduzi bem. Se alguém quiser traduzir melhor, eu não estou muito bem para traduzir. Eu acho que tem isso daí mesmo, sabe? De essas coisas quando elas vão para a rua, começa a haver uma repressão, né? Da parte do Estado, né? Para que isso... Como você citou no caso dos batuques, né? Do drums, que é proibido em Londres. O governo não quer esse tipo de protesto que desenvolveu na rua. Então, eles... Bem... Bem, por exemplo, a Rebellion Extinction, sabe? A Rebellion Extinction, porque eles levaram a rua Oxford e o Black Lives Matter, por exemplo, a statue um... Eles consideram isso, você sabe, de ser... too disruptive. Eles consideram isso de ser anti... anti-society, eu acho. Então... derrubar uma estátua, fazer um protesto dessa forma, como algo que vai contra a sociedade, né? Que não é uma coisa... E, às vezes, o carnaval é uma maneira também de burlar essa proibição, né? Tipo, você... O Estado chega e fala, não, estou aqui fazendo a minha festa. Mas, ao mesmo tempo, é essa coisa do malandro também, né? É. Enfim... Obrigado, Mark. Obrigado, Renato. Obrigado, Franco, pela mediação. Obrigado, professor Arthur. Foi uma grande honra poder estar com vocês. Grande mesmo. Obrigado. Obrigado, Paulo. Pessoal, quem quer mais perguntar para o Mark e para o Renato? Eu gostaria, Franco, se for possível. Claro, por favor. Obrigado, Renato, pela apresentação. Eu estava refletindo aqui no que você trouxe. Acho que há uma conexão com uma questão minha e que ficou um pouco mais evidente para mim depois dessa pergunta do Donace, né? Porque eu, por exemplo, na minha prática, eu sou do desenho, mas eu venho fazendo instalações, né? Também. e é um desenho performático, uma instalação performática, né? E o ponto de conexão que eu acho que eu vejo com a sua pesquisa, com o seu trabalho, é sobre, assim, eu tenho tido uma necessidade recorrente de ocupar espaços aleatórios como um lugar de experimentação mesmo, sabe? Experimentação, experiências, processos momentâneos, né? Aquela coisa do imediatismo, né? Uma coisa bem vanguardista mesmo, mas que, para mim, tem sido uma coisa necessária, instigante e nova, né? No entanto, assim, eu percebo uma dificuldade de emplacar uma proposta desse tipo em lugares ditos, assim, autorizados da arte, né? Lugares oficiais. Então, eu tenho buscado lugares, assim, aleatórios, né? E provisórios, né? Por algumas horas, ou uma ocupação de um mês, ocupação de uma semana, de algumas horas, enfim. E o que está me parecendo é que talvez a solução seja, de fato, porque a gente, como artista visual, a gente precisa estar participando de salão, a gente precisa estar divulgando o trabalho, né? Isso faz parte da nossa sobrevivência, né? Principalmente, assim, quando você tem uma relação mais próxima com o mercado, né? E está me parecendo uma solução, talvez, viável, que também já não é nova, que é, assim, fazer o registro dessas experiências, seja em foto, seja em vídeo, e talvez isso seja mais viável para essas instituições acomodar, né? Projetos como esse, talvez de menor risco, né? Então, eu sinto falta, assim, de, nas instituições, talvez, ter um apetite, assim, a um risco maior para acomodar projetos dessa natureza, né? E eu, não sei, fiquei curioso para saber, assim, o que você acha disso e como você vê, de repente, essa, se há uma tendência para mudar isso. Se a gente olhar um pouco para a história, quer dizer, no próprio Mac, né? o Zanini, é uma coisa que ele defendia, existem pessoas que defendem ainda isso, mas ainda não percebi nenhuma realidade, nenhuma possibilidade concreta, assim, sobre isso, né? É, acho que são caminhos, Gustavo, talvez até individuais, eu diria assim, no sentido de que o que nos move, né? me parece, ouvindo também, trazendo a conversa aí do Donácio antes, né? Talvez essa natureza experimental, ela seja tanto natureza enquanto limite, né? Enquanto urgência, necessidade, ou modo possível de, né? E, por exemplo, por outro lado, essa questão desse fazer artístico que vai de lá para cá, enfim, e que não se classifica apenas dentro de uma categoria ou um modo, é algo que sempre existiu, mas vivemos nós esse processo de engabetamento e caixa e disciplinaridade e especificidade, e agora a gente volta a isso como algo novo, né? E, uau! Isso sempre houve, né? Porém, talvez essa dimensão do novo, ela seja uma relação sempre cultural, né? Da experiência e do que permite e do que não, né? E de como traz isso como novo para uma experiência X ou a partir de um contexto X que não tinha aquela experiência antes, né? Eu tento muitas vezes atravessar, acabo criando nomes, por exemplo, todas essas questões. Existe uma expressão também de instalação cenográfica que eu acabo trazendo. Como eu falei, como cenógrafo eu vou lendo o mundo a partir da minha prática e das minhas experiências. Você, da sua, vindo de cá para lá, né? Daí para cá, digamos assim. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é tentar ocupar todas as estratégias. voltando ao malandro, é tão caro de muitas maneiras para a gente, dialogar com tudo isso, assim. Muitas vezes nos trabalhos de intervenção o que eu tenho aprendido é faça depois pergunte ou não pergunte. Alguém vai vir dizer que não poderá. E aí você já talvez fez uma parte do trabalho. Porque perguntar você vai abrir uma porta de negociações sem fim. E é isso. se você não tem uma instituição grande por trás que te endosse. Ou se você não é famoso o suficiente na relação do mercado, né? O cara vai lá no mercado uau, ele fez, inovador, que incrível. E aí você vai lá fazer ah, mas agora não pode. Sim, não. Então, muitas vezes eu atravesso instituições, eu sei que isso é bem complicado. No carnaval, por exemplo, a gente viveu isso. De uma série de sims que eram possíveis, de uma hora para outra todos os nãos vêm e você fala como é que eu faço. no espaço. E muitas vezes, como lá no conjunto de casas que foi demolido, os extensos todos que a gente fez foi a noite, um dia antes da estreia, sem pedir permissão. E isso criou um tumulto gigantesco no espetáculo, mas em estrear ninguém podia mexer naquela hora, talvez pela grande organização do Reino Unido. E aí ninguém quis de última hora correr com isso e no final a gente conseguiu ter, enfim, os extensos no espaço. Então, acho que muitas vezes a gente tem que... Claro que, como você bem diz, as relações de mercado que envolvem verbas, etc. Muitas vezes você assina contratos, né? Então, tem que pensar tudo isso. Mas eu penso muito nesse procedimento também. Eu talvez goste um pouco desse atravessamento. Porque, por exemplo, se a gente for pensar que nos anos 60, né, os artistas vinham ocupando a galeria ou saindo das galerias ou no teatro também como uma ação anti de expansão, hoje a gente tem editais de ocupação da fachada, da galeria. Então, isso também foi para uma espécie de institucionalização de tudo que, a meu ver, perde o vigor da ação. Se eu estou combinando que eu vou fazer a ação de intervenção contra o negócio, aí, para mim, já não tem mais graça. isso ficou num lugar mais amenizado. Então, eu acho que, eu diria, o que nos toca ao coração, se ele é mais violento, se ele é mais político, se ele é para a estratégia X ou Y, é assim que vamos agir e talvez seja a nossa característica. E, claro, eu acho que ser artista no Brasil hoje, de verdade, né, eu acho que muitas pessoas fazem arte, poucas acabam assumindo essa ideia de ser artista mesmo, de um modo geral, e isso tem um preço, infelizmente, para o bem e para o mal, e sigamos atravessando por entre esses campos todos. Eu acho que é um pouco por aí. Assim, eu não veria como uma solução, mas como estratégias e táticas que a gente pode se valer. Porque talvez a solução seja matar a própria coisa, ao meu ver. Diziam no meu tempo que se você quer fazer, né, faça duas vezes antes de perguntar. Mas se você fazia, e fazia o que queria, do jeito que quisesse, era performance. Se você fazia direitinho, direito, né, era teatro. Então, quando uma coisa acontecia, o Zé foi acusado disso muitas vezes, né, de fazer o Graça Senhor, e de repente fechou no terceiro dia, guardia. Então, eles falavam assim, que, na verdade, isso aí está mais perto de performance do que de teatro. Então, quando é risco, era performance. E quando era planejado, quer dizer, com todos os documentos, com a vará para você fazer, etc. Era teatro, porque teatro precisava continuar, não podia ter um dia só. Acho que hoje mudou um pouco isso, não sei. A performance hoje em dia tem que pedir um monte de documentos também. Mas a gente pode quebrar isso também. Eu já quebrei vários contratos. E deu certo. legal, gente. Obrigado, Otávio, também. Tem mais alguém querendo fazer pergunta? Estou olhando no chat aqui. O último foi o Gustavo Aragone. pode que já está na hora de a gente terminar. Já tem... Já nação, deixa eu ver. Eu queria convidar... Viu, Marcos? Eu queria convidar o Marcos e o Renato para as apresentações dos alunos. E o Paulo e o Otávio e todos vocês. vão conseguir dia 7 e dia 14. Então, a aula que vem vai ser mais de planejamento. Então, no dia 7 e no dia 14 vão ter as apresentações. Seria ótimo se vocês pudessem vir. Legal, pessoal. Eu quero agradecer também a presença, então, e a disponibilidade do Renato. Eu gostaria de agradecer muito, Mark, por estar aqui conosco mais uma vez. Espero que a gente se veja logo, então, e a gente se encontre novamente. Obrigado. Obrigado, professor Arthur. Obrigado, Donaci, Gustavo, Johanna, Paulo. Obrigado a todos. Muito bom, gente. Adorei. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Maria de Fátima, minha aluna da CRP. Sim, obrigado a todos. Um abraço para todos também. Obrigado, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Depois, Franco, seguimos conversando aí. Me passo os dados. Vou tentar, sim, comparecer. Posso deixar. Bom trabalho para vocês. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Oi, Arthur. Tudo bom? Rodrigo, quem está aí? Acho que o Rodrigo não sei quem é direito, mas acho que ele... Eu me ouvi. Tudo bom, Arthur? Eu não estava muito bem hoje, não. Eu dormi super pouco e eu recebi a notícia da Neuza que não aprovaram minha qualificação. Fui olhar. Eu mandei o boneco errado também para ela. Eu mandei o arquivo errado. Eu não estou bem. Não, mas também você não dormiu, né? É, então... Fica a noite claro... É, não dá certo, é. O Marco, eu não sabia que ele ia querer essa dinâmica de traduzir tudo em cima da hora. Ele também nem tinha sido claro que eu ia ler isso para ele hoje. Porque eu entendi, a gente ficou treinando dele. Ele ficou lendo em português. Eu entendi que ele ia ler, tentar ler em português. Mas aí, não. E aí... Existe muito de você mesmo. É, eu acho. Você se coloca em situações críticas, assim, que às vezes são necessárias. Você tem razão, Arthur. Totalmente. Ah, demais. 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 Você acha que adianta eu tentar mandar o relatório certo para a doutora Jane? Ah, eu acho. Né? Porque eu já tinha mandado com os capítulos e o boneco. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o que eu escrevi até agora, que ainda está não organizado, e eu coloquei sim o boneco. Então, é óbvio que ela viu lá e não tem nada organizado. Aí, ela negou, né? Falou que a defesa pode, que eu posso postergar, mas que a qualificação não. Então, eu vou tentar mandar de novo. Ai, tem um bicho aqui. Tá, mas olha, eu não acho que você tem tanto receio assim dessa qualificação. Eu acho que você já está o ícone bem estruturado. É. A questão é que o Gunter está usando o computador de agora até o dia 15 aqui. Porque ele está com todos os trabalhos para fazer. Tá bom. Qual que é o meu nome? Como funciona? A Cristina tem um laptop aqui que pode emprestar para vocês. É, mas... É bom, porque eu estou com o da Fabi aqui que... Nossa, você abre o computador e demora séculos para abrir um Word. Então, vamos ver. Bom, vamos ver o que eu falo com a Neuza amanhã. Mas aí, enfim. Hoje é aniversário da minha mãe também. Acabei nem ligando para ela ainda. Eu lembrei no meio da aula. Bom, liga agora. É, eu vou ligar. Mas enfim, eu vou ficar mais calmo. Acho que você tem razão. Me põe em situações muito difíceis. É, eu sei que você exige muito. Eu vi você. Você está 5 horas conversando com o Mac pelo telefone. Que exagero. É. Essa tradução é feita pelo BBL. Você põe o texto lá, o software você traduz para você. É, pois é. Enfim. 5 horas conversando de madrugada. É. Imagina. Daí você esquece as coisas. Sabe? É. Preciso ter foco, é. A mesma coisa que está acontecendo com essa qualificação. Você quer fazer todas as entrevistas. Você quer transcrever todas as entrevistas. Não faça isso. Tá. Dá uma prova para você mesmo. Tá bom. Tá legal. Tá bom. Se não aprovar a prorrogação da qualificação, qual é o prazo da qualificação? 21 de julho, para depositar. Eu acho que você está super bem. É. É. Então vou organizar essa semana e te mandar o texto para você ler. Aí você me diz. É melhor. É. Não te sacrifica tanto. Calma um pouco. Tá bom. Tá legal. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Beijo lá, Cris. Tchau, tchau. Beijo, Cris. Tchau. Tchau, tchau.